Aqui tudo pronto para o início da partida, o Mano Barbarense batendo bola à nossa esquerda da cabine de transmissão da Rádio Brasil, o Rio Branco com seu uniforme de número 3, a nossa direita aqui da cabine de transmissão no estádio da Silvita. Completando a ficha técnica com os profissionais dessa jornada esportiva. Na técnica central, a competência de Itamar Rodrigues. Na técnica externa, o Mano mais competente, ele também, Jacaleão. Começou onde, Jacaleão competente e profissional. Nas imagens, Isaías de Souza, direção de imagens de José Silva e a direção-geral dele, o professor Paulo César Bambu. Daqui a pouco a partida vai rolar, a bola vai rolar aqui no estádio da Silvita Americana, numa rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, a pita o árbitro. Começa o jogo em Americana. O futebol é a festa dos seus amigos, que estão no futebol. Roberto me aborçou. Estou aqui na Bravia, 690, fazendo o que você gosta, do jeito que você gosta. Paida de bola pertence ao equipe do Rio Branco. Mazinho vai para a movimentação, costas, troca atrás do quarto, ex-adir o Crepaldi. Domina o Crepaldi, solta a bola pelo lado direito, onde está posicionado o Patrick. Trabalha o Patrick na frente do Brando, ele recua até o goleiro Alain. Vai começar jogando de perto à direita, solta a bola para o quarto, o jogador do Crepaldi. Aqui pelo lado esquerdo do campo vem o Cajudo Mazinho. Trabalhou o Mazinho, bateu no Vitinho e a bola vai para fora. Em lateral para o time do Rio Branco, cobraram. Comecinho de partida. É o Berbe Regional, Rio Branco e Nombra Barunce. Mais uma rodada de campeonato paulista da segunda divisão, primeira fase. Bola feita aqui pelo setor esquerdo. Onde está o jogador Mazinho, passa até o esquerdo sobre a bola. Mais atrás ainda, buscando a colocação de Wellerson. Domingo, jogador central, toca a bola ali no centro para o jogador, que é Caio. Trabalhando outra vez para Wellerson, aqui pelo setor esquerdo. Tentou na frente buscar a colocação de Thiago. Faz a proteção, traz a marcação ali do jogador, que é o Eliandro, no meio-campo. E Luiz Antônio comete a falta. A falta que favorece o Rio Branco e já cobrada. Pela solta lá pelo setor direito, ele está posicionado. O Patrick trabalha o time do Rio Branco. Toca a bola no seu sistema defensivo. A União não dá espaço nesse comecinho de jogo. Senta a bola na esquerda onde está o Wellerson. Trabalhando o Wellerson. Tentou na frente, foi derrubada. A falta marcada. E a última decidiu. Não marcou a falta, não. A bola tocada era para Luiz Antônio. Chegou o Mavinho. Toca a bola para fora e já está. Arremesso favorecendo a equipe do Rio Barbares, que não deu tréguas ainda. Não deixou o Rio Branco ultrapassar meio campo. Lá veio o Neu para o arremesso. Arremesso já efetuado pelo Eliandro. De novo a bola vai para fora agora. Agora a sua equipe do Rio Branco de Americana. Mavinho fazendo a sua estreia com a camisa meia-feira do Tigre. Fez o levantamento subiu. O jogador no vizeto de cabeça toca a bola para fora. É novo o Manó para o Rio Branco agora. No meio campo. De novo o Mavinho vai para a cobrança do Manó. Tenta na frente buscar a colocação do centroavante Lucas Dune. Melhor quem estava na jogada era o Thiago. A bola foi para fora. Lateral para o time. Do Rio Branco cobrar aqui pelo setor esquerdo. De novo o Mavinho posicionado para a cobrança. Faz o lançamento. Tenta buscar a colocação do Thiago. Aparecendo no vizeto. Tentou. Saiu jogando. Bateu. Contra o adversário. A bola vai para fora. Em lateral para o time do União Barbarense Cobrara. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Teste o Canatiba. O Diz do Momento. É Leandro. Vai para a cobrança do lateral. Cabeça o vizeto. Tentou no comando de ataque para o jogador Luiz Antônio. Corta a vaga do Rio Branco. A bola vai para fora. É lateral para o União Barbarense Cobrara ali pela ponta direita. Vai chegando o Leandro. Lateral do Leandro a treze para a cobrança do arremesso lateral. O jogador Luiz Antônio estava amarrando as chuteiras. Tentou na cabeça ali o Luiz Antônio. Chegou o Vitinho e cometeu a volta. Fata marcada em cima do Anderson Jardim. Ele fez a falta. Acabou empurrando o jogador da equipe do Rio Branco. O árbitro em cima do lance marcou. Falta favorecendo ao setor defensivo do Tigre. Comecinho de jogo. Tudo igual 0 a 0. Você ligado no Brasil. E a Brasil ligada em você. Um abraço ao preto na cidade de Salto. Um grande abraço preto. Obrigado pelo carinho da audiência. Também com a gente a Lara, a Isabela. São filhas por preto. Ligadas no futebol da Brasil. Acompanhando a gente. Bola solta pelo setor esquerdo da taça defensiva do Rio Branco. Trabalha ali com o jogador que é Caio. Em busca de jogo. Dá o combate ao ataque do Neon Brabarense. Ele sai jogando. A enfiada lá pelo setor direito. Era para o Lucas Dini. Chega a zaga do Neon Brabarense cortando. O rebote vai ficando ainda com o Rio Branco. A bola foi para fora. Arbitragem está marcando a lateral para o Rio Branco. O cobraram. Bola solta ali pelo setor direito do trabalho do Rio Branco. Com o jogador Patrick. Lançamento no comando de ataque. Dá um pedido. Vladimir Catarino. Estava sim. A bola veio para o Thiago. O lançamento foi feito lá pela direita com o jogador Patrick. Estava à frente. O atacante do Tigre acertou o assistente em marcar esse impedimento. 4 minutos e 40 do corrido de partida. Primeiro tempo aqui no Brasil Vitor em Americana. O goleiro Vinícius vai para a cobrança do tiro de mata. Tocou ali no Brando. Ele não conseguiu fazer o domínio de bola. Melhor dizendo café. A bola vai para a linha de lado. A lateral Patrick já cobra. Para a equipe do Rio Branco de Americana. Bola solta pelo setor direito. Não tem ninguém. Subiu. O Richardson de cabeça manda a bola para fora. Sobe de graça. Manobro. Rio Branco cobrar na pênis. Esse é o toque eletrônico. Vitamar Rodrigues marcando os primeiros 5 minutos de partida aqui no Dover. Zero para o Rio Branco. Zero também para o Rio Branco. O campeonato da segunda divisão derby regional. O recuo de bola para o goleiro Alain da equipe do Tigre. Vai jogando Alain. Perto à direita. Vem buscar joga ali no meio campo que é o jogador Léo. Trabalha. O camisa oito da equipe do Tigre. Solta pelo setor esquerdo onde está posicionado o jogador de Alisson. Na quarta jada é para o jogador Kertaldi. Trabalha Kertaldi. Rola a bola na direita onde está o jogador. Patrick tenta na frente. Descarga a ligação do Lucas. A bola vai ficando com o time do Elion Barbarense. Com o Marais. Faz a proteção. Toca atrás com o Richard. De perto à esquerda. Despaixa para frente de qualquer maneira. Deu combate à zaga do Rio Branco. Volta a bola ali pelo setor esquerdo. Tenta o Marais. Não conseguiu. Recupera o time do Rio Branco. Lá pela ponta direita. Dominou. Tentou a passagem. Chega a zaga do Elion Barbarense. Trabalha a bola. Ela fica ali no meio campo. Soltou. Errado o café. Recupera o time do Rio Branco. Desce na velocidade pela ponta esquerda. Olha como o Marinho. Chega a defensiva do Elion Barbarense. Toca por último. Vitinho. Manda a bola para fora. É lateral para o Tigre. Vlad. É. Desatenção da defesa do Elion. Vitinho coloca pela lateral. Vem mais o Rio Branco. Cortou de cabeça o Leandro. Sobra com o Vitinho. Faz o giro ali. Pelo setor direitinho. No seu campo da França. Deu contra o costado do Marinho. A bola vai para fora. Vlad. É. Última a tocar foi o atacante do Rio Branco. Bola pela linha lateral. O arremesso para a equipe do Elion Barbarense. Seis minutos e meio. E o decorrido de partida primeiro tempo 0 a 0. Perde regional na M690 da Rádio Brasil. 0 a 0. O branco no Marbarense agora. O Thiago recebeu a falta. Falta marcada contra o União Vladimir. O Eliandro foi quem chegou com muita vontade. O lateral capitão do União Barbarense no jogo. Falta para cima do Thiago. Ataque do Rio Branco. O lado esquerdo vem cruzamento. A área defendida pelo Vinícius. Falta para o Rio Branco cobrar. É pela ponta esquerda. Rafael Cursino. Capitão. Toma posição para a cobrança. Dois homens. Guardação do canto. Direito de Vinícius. Na marca de sete minutos de partida. Primeiro tempo 0 a 0. Rafael vai para a cobrança de falta. Vai fazer o levantamento de bola na grande área do goleiro Vinícius do União. Perda direita na bola. Bola alta na segunda trave. Simu Vinícius. Faz firme defesa para o União Barbarense. É, não tinha ninguém ali para tentar o cabeceio. Tranquila. Bola nas mãos do goleiro Vinícius do União. Bola disputada ali no meio canto. É o Rio Branco que tem a parte de bola. Trabalhou o Rio Branco. Bola feita ali no comando de ataque com o jogador. Que é o Lucas. Dominou. Perdeu a jogada. E a bola tocada para fora. Lateral para o Rio Branco. Vladimir. É, o Lucas Zunia adiantou demais. Aí ficou fácil para o Matheus Café fazer o corte. Bola pela lateral. Lateral já cobrado o Mazinho. É para o Lucas Zunia. Desolve para o Mazinho pela esquerda. Trabalha o time do Rio Branco. Bola feita atrás ali para o Ellenson. Para o Rafael Cursinho pela esquerda. Domina o Rafael. É para o Lucas Zunia. Deu um pata na mais. A bola perdeu. Café fica com ela. Está prendendo lá pelo setor esquerdo. Deu o tópico atrás ali para a Moraes. Dominou o lateral canhoto do União Brabarense. Faz o giro. Tentou no comando de ataque para a Luiz. Antônio protegeu a vaga. Sai da mata do Leirinho. Alain da equipe do Rio Branco. Eduardo Coelho, Fofão. Comentarista Brasil. Oito minutos e meio de partida em jogo, Fofão. A equipe do União Brabarense tomou a iniciativa de jogo. Ela marca. Marca sob pressão. Não deixa a equipe. Procura não deixar a equipe do Rio Branco trabalhar a bola. Procura trabalhar para não ser surpreendido. Como foi naquela oportunidade na cidade de Santa Bárbara. Marca, né? Agora precisa arrumar um jeito de contra-atacar. Quase nove minutos e o jogo do Rio Branco. Vem processo de ataque com o Léo. Dali para o jogador, que é ele. Devolve a bola atrás para o Elerson. O União Brabarense todo no seu tempo defensivo. Bola feita lá pela direita. Trabalha Thiago para a equipe do Rio Branco. Passou ali para o Patrick. Jogada de linha fundo. Vai pintar o cruzamento. É para o mutação. De cabeça sobe junto com o jogueiro. Pega bem o goleiro Vinícius. E faz a defesa para o Léo Brabarense. Com a plaza da torcida. Agrade. É, o Duny subiu ali sendo marcado pelo Eliandro. E não conseguiu cabecear em cheio não. Ficou fácil para a defesa do Vinícius. E atenção, torcedor. A Rádio Brasil. SD Notícias, a TV da Rádio Brasil. E FTF TV. Giram o tempo. E o placar do futebol. Aqui no estádio da Silvita, em Americana. Decorridos. Depois desse lance. Olha, o time do Neon Brabarense. Com o Luis Antônio tenta batir em cima da vaga do Rio Branco. Eu confirmo. 9h40 de partida deste primeiro tempo. No placar Brasil. Você se confere comigo. Rio Branco. Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Nena roubada. No placar Brasil. Você se confere comigo. E branco zero. O Neon Brabarense também zero lembro. Oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da 2ª Divisão. Grêmio e Fluminense vão empatando no Rio Grande do Sul. No placar de 0 a 0. O resultado que vai classificando as quartas. O time do Grêmio. Que vencer no Rio de Janeiro o primeiro jogo. Pelo placar de 1 a 0. Pela Bezinha. Itapirei e Jaguarina também correm atrás da bola. Por enquanto o placar de 0 a 0. Esportivo. O refrigerante do prazer. Futebol. 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 Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Rádio Brasil. Futebol show. Seu atrapalho foi. Ninguém supera. O goleiro Alé. Vai jogando ali pelo setor direito com o jogador Crepaldi. Trabalha o quarto do janeiro. Perda a direita na bola. Solta mais à frente ali pra Eliú. Já ultrapassa ali que divide o campo. Trabalha. Solta a bola ali pra Léo. Domina o camisa 8 do Tigre. Tem na esquerda pedindo bola mazinha pra ele. Dominou mazinha. Dá o combate ao Vitinho. Vai em cima dele. Tentou cortar no meio do caminho ali o Juninho. A sobra de bola é de Léo. Mais atrás ainda com o Ellerson. Na esquerda está posicionado o jogador Eliú. Dominou. Chega o Vitinho na cobertura. Dá um tapa na bola. Ela vai pra fora. É lateral que favorece a defensiva do Rio Branco de Americana. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. A Fistec. Comércio e serviços em motores elétricos. Esse é o DERB regional. Aqui é o M690 da Rádio Brasil. Você acompanha também o jogo com imagens. Na FTF TV. Na TV S. Do Notícias pelo Facebook. Pela feita. Trabalhou o Luz e Zeto de cabeça. Dá o combate. Dá também o combate à zaga do Rio Branco. Na disputa de bola ela vai pra fora. Apera outro. O Neandro Barbares cobrou a Jota. Ele marcou a falta na meiuca. O jogador do Rio Branco ficou caído. Jogadores, toda a comissão reclamando. Mas houve a falta de fato. E agora sim arremesso para a União Agrícola Barbares. Foi quem lhe deu. Apenas arremesso lateral. Eliandro já cobrou a bola tocada pra fora. Na disputa ali com o Vitinho de novo. A passe de bola pro Tigre de Americana. Doze minutos gravados e partida desse primeiro tempo. Zero a zero. Novinho vai pra cobrança do lateral. Tentou de cabeça ali. O jogador Lucas Vini faz o domínio. Eliandro, a bola tocou na mão dele. Vai embora. Reclama os jogadores do Tigre. Lançamento pra Juninho. Recebeu a falta. Rápido. Puxado. Um contra-ataque rápido. Tem derrubado o Jota. Ah, aconteceu a falta. O jogador do Rio Branco. Foi amarelado o Vladimir. O número dele é o Crepaldi. 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 Agora o jogador tem que aparecer pra jogar como agora. Como ia dando uma sequência, uma saída muito boa. Pra dar uma sequência pra poder chegar lá à frente. Lembrando sempre que você tem pelo lado esquerdo, principalmente, muito mais do que pelo lado direito, o lateral morais. Então, a oportunidade é boa. Tem que ter calma. A bola não pode queimar no pé. Até agora, vai indo bem. Vai pra premiar o Babarão se cobrar. É de longa distância. Vai pro levantamento. Tocou na bola. Luiz Antônio deixou pra Juninho. Devolveu. Não tá valendo nada. Nada, mas já tá. Ele não despegou. É muita pressa, né, Roberto? Não espera o ar em que talpitar. Calma, garotada. Vai começar tudo de novo agora. Juninho vai pro levantamento. Agora valendo. Deixaram a jogada instalada por trás. Perna direita, Juninho. Levanteu na segunda trava. Leu cabeceio pra fora, Jota. Ah, cabeceio firme, o Richard. Porém, sem direção. Agora foi lá do outro lado da cidade. Continua, 0x0. Rádio Brasil. Futebol Show. Sua tradução. Ninguém supera. Um abraço a Cátia Manicuri. Ligada conosco na Vila de Métulos, em Santa Bárbara do Oeste. Torcendo pela União Barbarense. Também conosco o Carnes Miller. O JB Paiuta. O José Afonso. Aqui de Americana, torcendo pelo Rio Branco. Agora, 0x0. Mazinho vai pra cobrança do arremesso lateral. Telo setor esquerdo no seu campo defensivo. Toca curtinho pra Rafael Corsini. Devoce pro Ellerson. Domino o zagueiro central. Dá um bata na esquerda. Aí, por um jogador Mazinho. No comando de ataque pro Lucas Dami. Subiu o Vinícius Alcântara. A sobra de bola vai ficando com o Lugo deito. De perto à esquerda, movimenta Moraes lá pelo setor esquerdo. Evita saída de bola pra mim de lado. Domino lá para o canhete do Minho Barbarense. Lançamento em profundidade pela ponta esquerda pra corrida do Brandon. Chega primeiro o jogador do Rio Branco. Cretário toca a bola pra fora. Lago que já tá marcando. Posta de bola pro Rio Branco. O Jota, ele não conseguiu o domínio da bola. Ele saiu com a bola e tudo pra fora. Outra passou a linha que demarca o gramado. O assistente observou, acionou o árbitro. Arremesso para o Rio Branco. E atenção, torcedor. A Rádio Brasil, TV, SB Notícias e SPF TV. Gira no tempo o placar do futebol. Aquele estádio da Silvita e Americana de Corridos. Agora 15h20, primeiro tempo. Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Numa rodada no placar Brasil, se confere comigo. Rio Branco Zaro. União Barbarense também, para o lembro. Mantequeira e Paulista de Jundiaí também vão atacando 100 gols em Guaratinguetá pelo Grupo 5. Pelo Brasileirão, daqui a pouquinho, às 4 horas, no Maragarrincha, tem Botafogo, Palmeiras. Luitex, máquinas, ferramentas, equipamentos com os melhores preços de nossa região. O futebol no Brasil é show de bola. O Rio Branco tem bola parada, tem falta, Vladimir. E na falta teve cartão amarelo para Brandon. Amarelado, camisa 11 do Neil Barbarense. Lá vem bola, perna esquerda, levantando a grandeira, subiu o café de cabeça, tirando. O rebote volta com o Rio Branco, com o Léo, pela ponta esquerda, pinta, o Vitinho, dá-se o Léo, na jogada ali de fundo, por baixo, o Luviseto toca a bola para fora, Vlad. O ótimo providencial do Luviseto, né? Na construção da jogada, bola pela lateral, o Rio Branco segue nota. Mavinho toma posição para cobrança do arremesso lateral pela ponta esquerda. Vai tomar impulso, vai mexer lá no milho da encrenca, não, preferiu sozinho ali, na curtinha com o Lucas Domi, tirou a vaga do União Barbarense com o Lu, Vinícius Alcântara. O rebote vai ficando ali com o Everson, vai começar tudo de novo o Rio Branco. Crepaldi lançou, tentava buscar a colocação ali do camisa de número 8, que é o Léo, tirou a vaga do Rio, União Barbarense com a Vinícius Alcântara. De novo, Crepaldi tira o café, trabalha o médio volante do União Barbarense, recebeu a falta, falta marcada, falta para o União Barbarense cobrar. O próprio café já se cobra, falta com o Richard, bola feita para Juninho, para Moraes, que é pelo setor esquerdo, vai Moraes. Tem o Brando ao seu lado, é para o Brando, jogada para a linha do fundo, tem o Patrick na sua marcação, vem o Brando para o time do União Barbarense, puxou por dentro, solteu para café, passou pela linha da bola, café, deixou na direita, chega o Léo, marca de altura, ganhou do Eliandro, bateu na velocidade, olha o contra-ataque do Rio Branco aqui pelo setor esquerdo, dominando Léo, puxou ali pelo meio campo, tentou a abertura, olha pelo setor direito, vai cair no espécie o Patrick, domina o Patrick, Patrick, evita a saída de bola para a linha do lado, vai partir para cima da marcação, tem o Juninho, tem também o Moraes, voltou o time do Rio Branco, cruzamento para a grande área, aqui na segunda trave, saiu a bola, Vladimir. É, saiu, não foi a melhor escolha, a feita pelo camisão do Thiago, né, ele deixou a bola aqui cá, ela escapuliu, linha de fundo, é tiro de meta por União. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste, desde o Canetiba, o diz do momento, Eduardo Coelho, seu fã, em 18 minutos, 0 a 0, derby. Vai saindo, vai tentando se encontrar, não pode acontecer o que o café fez, né, com bola dominada, além do meio de campo, tentava virar a bola para o setor direito aqui, e serviu o contra-ataque, é atenção para não ser surpreendido, depois, não adianta reclamar, mas, dentro daquilo, dentro da proposta do União, o jogo vai bem. Domina a vaga do Rio Branco do americano, trabalho o Errolson, camisa de número 3, abre os braços, não tem para quem tocar, aí jogando ali curtinha, com o jogador Léo na cabeça do grande círculo, traquetralde, o quarto zagueiro do Rio Branco, para o seu companheiro de zaga, que é o Errolson, perna direita na bola, solta na esquerda, onde está posicionado ali o Rafael Cursino, capitão do time, devolve a bola com o Errolson, perna direita, lançamento cumprido, no comando de ataque com o Lucas Vini, subiu o Vinícius, tenta batida em cima do Richard, explodiu a bola, aqui o endereço certo, voltou com o Rio Branco, bola solta com o retalho Cursino, na esquerda, para o Mavinho, vai pedalar em cima do jogador Elieandro, o combate, Elieandro, melhor para o zagueiro do Nua Barbarunce, solta a bola com o Vitinho, olha o contra-ataque, lançamento cumprido, é para o Juninho, domina o Juninho, tenta batida, não conseguiu tocar na bela, ficou fácil para a defensiva do Rio Branco, olha cara, na hora certa, tudo certo, se ele pega de canhotinha, canetinha esquerda, mas não foi o que aconteceu, não conseguiu, melhor para o Rio Branco, o União tentava voltar, arremesso para o Tigre, 19 e meio, decorridos de partida deste primeiro tempo, Patrick vai para a cobrança do arremesso lateral, toca para o quarto Zagueiro Cretalde, o Rio Branco, vai tocando a bala, tenta furar o bloqueio do União Barbarunce, placar de 0 a 0, o relógio marca quase 20 minutos de jogo, fica caído o jogador, do Rio Branco, lateral para o União Barbarunce, cobrar no meio canto, Elieandro vai para a cobrança do manual, na linha que divide o canto, trabalha o União, faz a reposição, ele tentava o Luiz Antônio, de novo, azada toca a bola para fora, lateral para o time do União Barbarunce, cobrar pela ponta direita, Elieandro de novo para a cobrança, meteu lá na frente, tentando descarar a colocação, do jogador Brandon, aparecendo a vaga, Mazinho cortou, subiu Vinicius Alcântara, de cabeça a volta com Mazinho, dá um chupão na bola, lá para fora já está, é o Mazinho errou a direção, chutou para a galera, e para a galera não vale nada, vale sim, arremesso para o Elvinheiro Barbarunce, 20 minutos e meio, decorrido de partida, primeiro tempo, Elieandro vai para a cobrança, tenta o curtinho ali, a bola não conseguiu domínio, jogador do União Barbarunce, sai de graça, é manual para o Rio Branco, cobraram, Mazinho vai para a cobrança, dá um tapa ali para o Lucas Dune, tirou o Luiz Eto, tentou jogar ali com o Luiz Antônio, cortou no meio do caminho, o Rio Branco, veio o Rio Branco, deu a jogada do Lucas Dune, trabalhou centroavante, o torcedor em cintaga, de novo para o Lucas Dune, ingressou na grande, clara, bem tapa a mais na bola, um pouco mais de força, ela vai para a linha de fundo, Vladimir. É, se empolgaram, né, Lucas Dune, e também o Thiago, nesse lance, bela, tabela, bela jogada feita pela camisa 9 do Chico, mas, com um toquinho a mais, acabou impedindo, que ela se concretizar sem gol, é tiro de meta já cobrado. O Vitinho e o Mosca, não estão falando a mesma língua, é a terceira vez que o Mosca chama atenção, e ele retruca, principalmente com bola perdida. Não sei o que é que vai terminar nisso aí, possivelmente o Joãozinho venha no segundo tempo, escuta o que eu estou falando. E atenção, torcedor, a Rádio Brasil, TV Associação Notícias e FPS TV, gira o tempo e placar no futebol. Aqui no Brasil Vita em Americana, recorregos agora, 21 minutos e 50, primeiro tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão, nona rodada, no placar brasileiro, se confere comigo, Rio Branco, zero, União Barbarense, também zero. Dois gols no grupo 5 da Bezinha, e são do líder e do vice-líder do grupo. Em Guaratinga, o Paulista abre o placar contra o Montiqueira, agora vence 1 a 0. E o Amparo, o time da casa, também vai fazendo 1 a 0 no Joséense. Esportivo, o refrigerante do prazer. Futebol, 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 Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Rádio Brasil, Timarço de Paulo Bezú, 63 anos de sucesso no rádio esportivo de Santa Bárbara do Oeste. O Luiz Antônio, faz o lançamento comprido para Brandon lá pela esquerda, ele toca para a chegada ali de Moraes, lá vem o Neon Barbarense, devolveu para Brandon pela ponta esquerda, com o Patrick na marcação, vai na jogada, o indivíduo prefere recuar, trabalhou, tentou bater contra o corpo do adversário, a bola não chegou a sair, lá vem o Redranco, vem o Tigre no contra-ataque, para Lucas Vini, desce o centroavente, deu a bola pela esquerda, para fora, Vladimir. Exagerou na força, quando fez o passe ali, o jogador que era o Thiago, tentou na verdade buscar o Rafael Cursino, a bola foi muito forte, aposta e pertence à União. 23 minutos, marco eletrônico da Brasil, primeiro tempo 0 a 0, é o derby regional da segunda divisão, 0 Redranco, 0 também União, Léo domina para o Rio Branco, solta a bola para Rafael Cursino, resolve para Léo, pelo setor esquerdo do campo, mais atrás com a Ellerson, outra vez para Rafael Cursino, domina o 10 do Tigre, tentou na frente ali, os caras pelo Cacê, o Thiago foi derrubado, a falta marcada, Vladimir. A falta aconteceu sim, foi cometida pelo Matheus Café, quando fez o giro, o Lucas Duny, o Matheus Café, o segurou, a falta foi bem marcada. A falta da intermediária, pelo setor esquerdo, se favorece o Rio Branco de Americana, 24 minutos passados, este programa do tempo, vai para a cobrança de falta, Rafael Cursino, ele bate bem na bola, não é, Vlad? É a especialidade dele, bola parada, ótima oportunidade para o Rio Branco. Capitão Rafael Cursino, na cobrança, dois homens guardaçando o canto, direito do goleiro Vinícius, do União Barbarãs, e o Jardim, Rafael vai ser autorizado, pelo árbitro Danilo da Silva, expectativa aqui no Rio Brancão, autorizado, Rafael levanta a mão, percabeçou para fora, perdeu a oportunidade, Vlad. Jogada ensaiada, cruzamento foi para o zagueiro Ellerson, ele não pegou o encheio, deu uma caquinha na bola, por isso não levou perigo não, tiro de meta para o Vinícius. E tomou a frente do zagueiro, não pode, né? Principalmente foi o lateral esquerdo do Moraes, não poderia deixar uma situação dessa, para a sorte do Moraes, ele errou o cabeceio. Quase 25 minutos de partida, neste primeiro tempo, a União, bala solta, com Brandola pela esquerda, vai ter falta de passagem, não passa pelo Cretalde, bateu no quarto, o zagueiro vai para fora, ela será a primeira, o Moraes se cobrar lá pela ponta esquerda. Vai Moraes, toma impulso, vai meter a bola lá no miolo da encrenca do Rio Branco, está autorizado, o Moraes preferiu tocar curtinho, ali com o jogador Lins Antônio, outra vez Moraes para Lins Antônio, pintou o cruzamento, sobe o zagueiro, afasta de cabeça de qualquer maneira. O Rio Branco faz o domínio, chega a primeiro no lance, o Vinícius Alcântara, trabalhando a bola, solta com o Matheus Café, domina Café, ali na cabeça do grande Cílicro, tentou o lançamento mais à frente, bateu no jogador da equipe do Rio Branco, que era o Léo, a bola cai na cabeça de novo, e do Vinícius Alcântara quase caído, mesmo assim ele tocou uma bola, o rebote é no Rio Branco, ali no meio campo, com o Rafael Cursinho, limpa a jogada, falta pelo setor esquerdo, onde está a presidão da Vinícius, faz a fita em cima do Zitinho, cadaleu, masinho melhor dizendo, lançamento para a Lucas N, outra vez ali no meio, para a N1, deu a bola para o Thiago, pelo setor direito, para o Rafael Cursinho, e para o Patrick, lá vem o Rio Branco, pintou o cruzamento na grande área, tentou substituir a vaga do Leão, a cobra de bola, falta para o Leão, Vladimir. É, não foi não, os dois jogadores foram na bola, mas aí é mais cômodo para o árbitro marcar, marcou a falta cometida pelo camisa 7 do Rio Branco, o Eliú, está caído aqui o jogador do Leão, mas tudo ok com ele, é bola para o Leão da 3. Perigo de gol. Exatamente. Nada mais do que isso, e olha, está estendido, está lá um corpo estendido no chão. É o Vinícius Alcântara. Está certo, isso é bom, isso é bom. Você é ligado na Brasil, a Brasil é ligada em você, um abraço ao Sonja do Cruzeiro do Sul, obrigado pelo carinho da audiência. E o Alcírio Sapateiro, também, e o Alcírio Ferreira Sapateiro, obrigado pelo carinho da audiência. Bola solta. No ataque, Daniel Brabarense vai caindo ali, com o jogador Luiz Antônio brigando, trabalhou, é para o café, limpou a jogada para o Luiz Antônio, para o jogo, marca a falta de ataque, Daniel Brabarense, já está. Ele vai com a falta do café, em cima do jogador, Rafael Cursino do Rio Branco. Falta que já será cobrada, já sem cobrada, Roberto. Você acompanha o jogo, a TV S.B. Notícias mostrando a partida para você, com a imagem do Isaías de Feuza, a direção de imagens de Josué Silva, com comando geral de Paulo Delgul. Trabalha Rafael Cursino, no setor defensivo da equipe do Rio Branco, para Crepaldi, lá na direita para Patrica, outra vez para Crepaldi, domina o quarto, o zagueiro, recuí de bola para o goleiro. Perto à direita, na bola, o goleirão número um da equipe do Tigre, solta a bola pelo setor esquerdo, para o jogador Erelson, perda à esquerda, Mela, tentou no comando de ataque, buscar a colocação ali, do jogador que é NU, dominando a paralela, brigando com o jogador, do Imbabarense, os dois caíram, era o Luviseto, a roupa para o Rio Branco, já está. É, o Luviseto chegou com tudo, e sendo o jogador Caio, da equipe do Rio Branco, o árbitro perto do Neste Marcouro, e o Branco Cobra, olha o Tigre no ataque. Lançamento de graça para o goleiro, Vinícius da União Brabarense. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Aço. Elifabe, distribuidora exclusiva Netes no Brasil. E agora no lance anterior, o Richard, deu um susto no telefone aqui, viu, Vladimir? Eu olhei para o portão, e o portão até respirou fundo, meu filho. Pelo amor de Deus, eu não saio jogando com uma coisa horrível dessa, já. Vê se ele dá meus bicos para frente. Não saio jogando, que ele ameaçou driblar, aí ia entregar o olho para o bandido. Daniel, com o Leandro, tocou de presente para a vaga do Rio Branco. Ganhou o Vitinho, dominou, olha o Vitinho, deu o Luiz Antônio para ele, tentou ali pelo setor direito, está impedido, está impedido e já está. Está impedido, estava impedido, sim, acertou o Bandeirinha, impedido o jogador. Número 7, Vitinho do Alvinegro. A melhor jogada seria, da frente, cortou lá pelo setor esquerdo, com o Brandon, tentou achar um lançamento, um toque diferente, estava impedido. Lá vem o Tigre, bola feita pelo setor direito, com o Patrick, que parou na frente ali do Brandon. Faz a jogada, prendeu, solta a bola ali no meio, para a Iliú, vem buscar jogo, camisa 7 da equipe do Tigre, solteu para Rafael Cursino, mais atrás para Cretaldi. Domina o quarto, usadeiro do Rio Branco. Trabalha a bola com o seu contador de zaga, que é o Anderson. Perda à direita, na bola mais à frente, aqui pelo setor esquerdo, onde está posicionado, o jogador Mazinho, tentava Lucas Lima, cortou o Leandro. A bola de novo para fora, arbitragem está marcando. É fácil de bola, que favorece o Tigre. Vai Mazinho para a cobrança, toca a cortinha atrás ali, pro jogueiro central, que é o Erosan. Ele sempre não tem para quem tocar. Abre os braços, solta a cortinha com o Cretaldi, mais à frente com o Leo. Outra vez com o Cretaldi, perda à direita, na bola, na cabeça do grande círculo, na circunferência central. Rolou, na frente, buscando a colocação do Lucas Zuni. Bola muito comprida, para fora, Vladimir. É, e o Lucas Zuni disse que a melhor opção não era ali, era pelo meio, né? A opção para ele não foi legal, o arremesso pertence à União. você ligado no Brasil, e a Brasil ligada em você. Um abraço ao Bruno Argente, ao Fabiano Pinguim, ao Miquim do Jardim do Seu Vinda Gente. Lá vem o Rio Branco, Dune, bola solta com o Thiago, pelo setor esquerdo, para o Lucas Zuni, de calcanhar para ninguém. Apareceu, Moraes, a cobertura, fica com a bola, dá tranquilidade, a próxima defensiva do Lão Barbarão, se solta com o jogador Juninho, trabalha Juninho, mais à frente com o Brandon, domina a Brandon, tenta a passagem, passou por dois, trabalhou, limpou a jogada, solta a bola no meio de campo, ali com o Matheus Café, perda direita na bola, é para Vitinha, pelo setor direito, chega a zaga do Rio Branco, é uma vinha na cobertura, brigando com o Vitinha, a bola para fora. Lateral para o Tigre, Jata. É, o Vitinha fez tudo, tocou a bola fora, incrível o Vitinha, alegria do Fofão. Lateral para o time, do Rio Branco de Americana, cobrar, já passamos de 31 minutos de partida, primeiro tempo, 0 a 0, Rio Branco e União Barbarense, com as emoções do Campeonato Paulista, da segunda divisão, mesmo na rodada, Marvinho vai para a cobrança da remuncia lateral, na cabeça do Lucas, une para fora, lateral para o União Barbarense, Jata. Agora sim, vamos ver se o União Barbarense engata e parte para cima do Tigre, continua 0 a 0, vem o Alvinheiro do Barbarense, é Leandro, tentou ali com o Alvitinho, de novo a bola para fora, tocou por último no Marvinho, continua, acima de bola na ataque do União Barbarense, Leandro vai para a cobrança da remuncia manual, no meio canto ali, o Luzeto tenta orientar a formação dos companheiros, bola tocada com o Vitinho, tentou a devolução, para a Luz Antônia, para o Vitinho, chega Crepaldi, chegou o Sadeiro, toca a bola para fora, Jata. Ele marcou o impedimento, na verdade quem estava aqui bem avançado era o Brandon, o impedimento foi marcado do número 11 do Alvinheiro Barbarense. E atenção, torcedor, a Rádio Brasil, TV, TV Notícias, e FPS TV, giram o tempo para a carne do futebol. aqui no estádio da Silvita, em Americana, decorridos agora 32 minutos, primeiro tempo. Campeonato Paulista, da segunda divisão, mesma rodada no placar Brasil, você confere comigo, depois desse lance, olha o Tigre, bola solta no meio, empateado, chega, Eliandro, desfaz o perigo, toca a bola para fora, Vladimir. A bola para o Patrick, ele não conseguiu fazer o domínio, permitiu a recuperação do Eliandro, que colocou para fora, o Rio Branco segue no ataque com arremesso lateral. Lateral vai para a cobrança do time do Rio Branco, só para o Patrick, solta a bola pelo seu seu direito, tentou a finta ali em cima do jogador que é Brandon, a bola cai no meio campo, dominando ali o Elerson, eu confirmo, aqui no da Silvita, campeonato paulista da segunda divisão, na rodada, no placar Brasil, você confere comigo, o Rio Branco, o Zéreo, o União, o Barbarense também, o Leandro, no Chico Vieira, segue Itapenense, e Jaguarina também, por enquanto, 0 a 0, daqui a pouquinho, às 4 e meia, pela Série B, no Walter Ribeiro, e se o Acaba, tem São Bento e Oeste, este o Canatiba, o Diz do Momento, futebol, 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 Brasil, Rádio Brasil, Timássio de Paulo, no debut, 63 anos de sucesso, no Rádio Esportivo, de Santa Bárbara do Oeste, Crepau de Quartos, a Guerreiro do Tigre, domina no seu campo defensivo, vem dos Cajoguléu, toca na esquerda, para Mazinho, na frente do Vitinho, bola feita, na esquerda, para a corrida do Lucas Zuni, tocou primeiro no lance, o Leandro, bola para fora, Vladio, o Leandro está levando a melhor, ali no confronto, com o Lucas Zuni, mais uma vez, o quadro foi feito, lateral para o Rubran, vai Mazinho, para a cobrança, toca cortinha, ali no meio, para a M.U., domineu, protegeu, para Mazinho, pinta o cruzamento, tira Vinícius, Alcântara de cabeça, passa o perigo, rebate do Rio Branco, volta a bola ali com o Léo, atrás para o Ellison, no meio, atrás, Rafael Cursino, tentando a frente, não foi o abatente, e o Richard fez, recua para o goleiro Vinícius, Vladimir, não foi falta, reclamou de falta, ali o camisa 11, o Tiago, mas o Vinícius Alcântara foi limpo no lance. 34 minutos, marco eletrônico da Brasil, primeiro tempo 0 a 0, Rio Branco e União Brabarense, dá um tapa na bola, o Leandro, a bola vai ficando no meio campo, ainda com o time do Tigre, para Tiago, na direita, para a subida, o ataque do Patrick, evita a saída de bola, para a linha de lado, passou pela marcação do Brandon, passou também pelo Matheus Café, na frente ali, do jogador, o Léo Vizeto, toca a bola no meio campo, com o Léo, na esquerda para Mazinho, ajeitou, pintou o cruzamento, sobe Vinícius, Alcântara de cabeça, volta a bola no campo, tira Café, mandou a bola para frente, de qualquer maneira, a bola vai caindo, com o goleiro, o Alain, trabalha Alain, falta a bola de porta, a direita para o Alessandro, está caído o Leandro, o Vladimir, isso, o Leandro está com a mão, ali no joelho, da perna esquerda, pedido atendimento médico, para o jogador do União Brabarense, o jogo está parado, jogo parado, vamos ouvir o comentarista, Eduardo Cunho Fofão, Corby, 0 a 0 Fofão, 0 a 0, 0 a 0, de marcação, na verdade, a equipe do Rio Branco, procura, através da troca de passes, tentando chegar, tentando achar um espaço, um pouco melhor, para concluir a jogada, e toda a partida, a equipe do União, continua marcando bem, até aí tudo bem, está marca bem, tudo certinho, a cobertura muito bem feita, e, ou o ataque, como é que você vai chegar ao ataque, como é que você vai tentar, chegar ao gol do Alain, está difícil, vai pedir que, o Breno até agora, ele está lá na esquerda, a gente sabe disso, ele não se movimenta, principalmente, quando o União tem a posse de bola, tem que ser uma opção a mais, uma maneira diferente, de você tentar, entrar no setor defensivo, do Rio Branco, quando faz o lançamento longo, a defesa para, fica em perdimento, aí fica difícil, até então, vai sustentando, vai segurando, vai marcando, de forma correta, a equipe do União, abrigo do Alvaré, lá vem o Rio Branco, com o Mazinho, domina Mazinho, deu a bola para Rafael Cursino, tentou para o Lucas Dune, jogada de linha de fundo, tirou o zagueiro, falta, mas a falta, Flavio, no nascedor da jogada, a falta foi cometida, ali, pelo Richard, para cima, do camisa 8, do Rio Branco, o Léo, falta para o Tigre cobrar, falta para o Rio Branco, cobrar, e a falta, perigosa, pelo setor esquerdo, da intermediária, mais uma vez, Cursino na bola, o goleiro Vinícius, o Leão Barbarense, vai formando a barreira, compacta, até agora, quatro homens, três homens agora, o Garaz, deixou a barreira, três homens, guarda sendo o canto direito, do goleiro Barbarense, Rafael Cursino, posicionado, para a cobrança, tem também, outro homem, lá do lado esquerdo, 37 minutos, primeiro tempo, o Zara Zara, volta para o Rio Branco, o cobrado está autorizado, lá vem uma batida, pegou bem o goleiro Vinícius, para fazer a defesa, Vladimir, era o Eliú, que estava ali também, para fazer a cobrança, bateu colocada, mas flaquinha, nas mãos do goleiro Vinícius, alô, Rádio Piratininga, em cadeia, com a Rádio Brasil, obrigado, pessoal, torcida, também conosco, pessoal da Rádio Piratininga, ligado, ligado a conosco, nesse final da Brasil, aqui para a transmissão, de Rio Branco, Zaro, União Barbarense, Zaro, 37 minutos, de setembro do tempo, o Rio Branco, domina a bola, com o Léo, atrás para a Quetalde, vai em cima dele, ali o Juninho, toca na direita, para o Patrick, tem o Brandon, na sua marcação, recuperação da vaga, do União Barbarense, com o Moraes, faz o giro, toca curtinho ali, com o Matheus Café, outra vez, com o Moraes, mais atrás, ele recua, de longa distância, para o goleiro Vinícius, trabalha a Vinícius, é obrigado a jogar, de perna à direita, caiu no meio campo, ali com o jogador, Léo, faz o giro, Vitinho, fica com ela, terminou Vitinho, perdeu a jogada, insistiu Vitinho, ganhou, recupera a premia, o Thiago cometeu a falta, passou a perna, ali na verdade, no Vitinho, o árbitro em cima do lance, marcou a falta, no campo de defesa do União, 38 minutos de partida, deste primeiro tempo, você ligado na Brasília, Brasília ligado em você, abraço a Maurício Andretti, obrigado, pelo carinho da audiência, lá vem o União, bola rolada na esquerda, para Manaus, trabalhando Manaus, faz a proteção, lateral esquerdo, dominou o Brabarem, se toca curtinho ali, com o jogador, no vizento no meio, para Café, na direita para ele, anda o trem acente ainda, o jogador Vitinho, para ele, dominou Vitinho, chegou junto com ele, o, mas vinha, bola não chegou a sair, Vitinho, pinta o cruzamento, tira a zaga, volta com o Moraes, já pelo setor esquerdo, dominou Moraes, perna direita, bateu, para fora, sem perigo, já está. Olha, tinha 30 jogadores, para ele lançar, ele jogou lá na torcida do Rio Branco, incrível Moraes, calma Moraes, a intenção dele, na cabeça dele, vamos deixar bem claro, era virar o jogo, aqui para o Vitinho, ele virou lá para o Vitão, atrás do gol. É o Rio Branco, quem tem a passe de bola, bola feita ali no meio, trabalha o jogador, que é, o camisa de número 8, o que é Léo, bola feita na direita, para Patrick, trabalhando Patrick, Crepaldi, faz o domínio de bola, para o seu companheiro de zaga, que é o Arabsan, pelo setor esquerdo, ao zagueiro central, toca a bola ali no meio, vem dominando o Rio Branco, para Marzinha, pelo setor esquerdo, no comando de ataque, é para o jogador Thiago, faz a proteção, em cima dele, ele anda, marcou a salta, ele mesmo já cobrou, e recupera o Caio, dominando o Caio, soltou com Marzinha, pelo setor esquerdo, a cada boa jogada do Tigre, o torcedor gritou lá, os torcedores do Rio Branco, passando a porta, empurrando o time, aqui das arquibancadas, Rodney, tudo é festa, até uma jogada feia, desce um bicão para fora, mesmo assim, a torcida vibrou, senti uma jogada, de corta de visão agora, 40 minutos, marco eletrônico da Brasil, Rádio Brasil, a força do rádio, de Santa Bárbara do Oste, esportivo, o refrigerante do prazer, bola solta ali, Meliandro, na cabeça do Vitinho, tentou o domínio ali, o Angelinho, chegou a vaga, chegou a lançar, a bola subiu, cai ali nos pés, no Liseto, dominando o Luiz Antônio, para o time do Rio, Brunão Barbarense, atrás para Vinícius Alcântara, não pode perder a bola aí, Luiz Antônio, é para Café, dominou Café, levantou na ponte, a direita para Vitinho, vai encarar a marcação do Marzinho, vai na jogada, ele viveu, prendeu, parou a bola ali, Vitinho, soltou no meio, para o Luiz Antônio, dominou, bateu, para fora, houve dois mil, escanteio, Jota. Apenas o jogador do número 10, o Rio Branco, Rafael Cursino, estava no meio do caminho, bela jogada, melhora até o momento, Luiz Antônio, Luiz Antônio, é o nome da criança, ele próprio vai para a cobrança do escanteio. Grande oportunidade agora, nos pés do Luiz Antônio, mas a bola desviou, no jogador do Rio Branco, ele mesmo já cobrou o escanteio, bola feita com Vitinho, pelo setor direito, chegou em cima dele, o Eliú, ganhando a bola, recuperando para o Rio Branco, solta a bola com Caio, trabalhando, camisa 5, desce na velocidade, chegou, Rafael, voltou com Caio, a bola não chegou só aí, dominando o Eliandro, pelo setor direito, trabalhando o Eliandro, no miolo para o Luiz Antônio, dominou o Luiz Antônio, partiu para o campo de ataque, no meio dos dois jogadores, acabou perdendo a jogada, ganhou Vitinho, parcialmente de medo, e a bola vai para fora, Jota. É, favorável, equipe do União Agrícola Barbares, se arremesso, União no finalzinho, acordando, vindo para o ataque. Um grande abraço, aos colegas, aos amigos da Rádio Piratininga de Jaú, o narrador Ademir Leomel, os comentários de Beto Cassolos, reportagens de Rogério Leão e Bide Costa, o plantão esportivo de Vinícius Andrade, um grande abraço, a todos, ali da cidade de Jaú, conosco, conferindo o barbe, na Rádio Piratininga de Jaú, 0 a 0, é placar aqui, Rio Branco, e não é da Barense, 40 e 10 minutos, esse problema é o tempo, Mazinho vai para a cobrança, da remessa lateral para o Rio Branco, cortei no meio do caminho, no vizeto, na cabeça do Ligentone, é para Julinho, é para Brandon, protegeu o zagueiro, sai, da meta o goleiro, é lá, para fazer a defesa para o Rio Branco, Jota. É, tocou com muita força, se tocasse com mais tranquilidade, poderia alcançar, o Brandon, não foi o que aconteceu, Rio Branco, vai para o ataque de novo, com Mazinho pelo setor esquerdo, domina Mazinho, tentou pelo setor esquerdo, ganhou o Lucas Cine, pintou o cruzamento, é do NU, tirou o Richard, o NU fez um grande lançamento, cortou no meio do caminho, Richard descantei o Vladi, o ataque do Richard, lembrando o Carlos Alberto Torres, na Copa de 70, rola pela lei de fundo, descanteio, vem para a cobrança, o Rafael Cursino, rochou a barra, 43 minutos, finalzinho de jogo, no primeiro tempo, aqui no BFC, tem a americana, Rafael Cursino, vai para a cobrança, descanteio, pela esquerda, para o Rio Branco, perna direita, levanta o cabeçalho, tirou, passou para o gol, 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 Lucaszoni, Lucaszoni, camisa 9, na cobrança, de escanteio, balançada na grande área, do goleiro Vinícius, aos 43 minutos, para a alegria, do torcedor do Rio Branco, Lucaszoni, abre o placar, no BFC, Vita, a marca do artilheiro, Lucaszoni, camisa 9, um para o Rio Branco, para o primeiro, da Varense, quando a explosão do, acontece galera, a vibra de emoção, e agora, Vinícius, e confere o placar, aqui no BFC, Vita, um para o Tigre, para o pro leão, o detalhe do gol, o detalhe que foi um pecado, o goleiro Vinícius, ter tomado esse gol, porque ele fez uma defesaça, no primeiro lance, Rafael Cursino, cobrou o próprio, o Lucaszoni, cabeceou, debaixo ali, em cima da linha, debaixo do travessão, fez a defesa, o goleiro Vinícius, mais um rebote, ninguém marcou, o próprio Lucaszoni, bateu forte, ela tocou no travessão, entrou para o fundo da sede, faz o gol, a equipe do Rio Branco, o Lucaszoni, Rio Branco 1, União Barbarense 0, mais um Roberto, vamos até 46, o União viu sustentando bem, nessa parte, vinha, vinha, e o goleiro fez a parte dele, aí precisou de um só, um jogador só, para tirar essa bola, ou um zagueiro, ou lateral, ou então um dos médios volantes, ninguém, aí tomou o gol, aí é uma outra história, agora, do segundo tempo, três horas da tarde, mais 47 minutos, vem americano, vai acabar o primeiro tempo, aqui no Brasil, Vitor, a última volta dos ponteiros, nesse primeiro tempo, o Rio Branco faz um gol, aos 43, lançamento no comando do ataque, tentou, cortar o Richard, não deu certo, chegou ele, André, o Vinícius Alcântara, melhor do jeito, vai pintar cartão, Vladimir, é, chegou atrasado, o Vinícius Alcântara, né, e acabou derrubando, o atacante do Rio Branco, amarelo para ele, camisa 3, da equipe do União Barbarense, está amarelado, a falta foi, sobre exatamente o Lucas Zunes, bola parada, novamente o Rio Branco, perigoso, no finalzinho do primeiro tempo, o Rio Branco, tem cobrança de falta, jogador do Rio Branco, vai se levantando, é o Lucas Zunes, autor do gol, o Elio está ajeitando a bola, para a cobrança de falta, perigoso, é a defesa, é verdade, professor, atalhar o Cursino, e Elio, posicionados para a cobrança, salta para o Rio Branco, correu para a bola, Cursino, batida na rede, pelo lado de fora, Vladimir, termina o primeiro tempo, jogada ensaiada, a bola foi pela Lídico, placar de 0 a 0, 1 a 0, para o Rio Branco, fim de jogo no primeiro tempo, no gramado, mais antes, no gramado, 15, o professor Laosio Ramos. Apoio, Assistec, comércio e serviços em motores elétricos, Têxtil Canatiba, o Diz do Momento, Diário, cada dia mais, o Jornal da Cidade, Elifab, Distribuidor NETS do Brasil, Esportivo, o Refrigerante do Prazer, Luitex, máquinas, ferramentas, equipamentos, com os melhores preços, de nossa região, BR Comunicação, especializada na produção de vídeos institucionais, a agência de comunicação da Rádio Brasil, realização, Rádio Brasil, AM 690, SB Notícias, A Sua Cidade Online, e TV SB Notícias, E Elifab e Luitex, vem para as emoções do segundo tempo, comandando até aqui, Rio Branco 1, União Barbaresse 0, o narrador Brasil, Roberto, 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 minha moto é com você, minha moto, estou aqui na Brasil, 690, está vendo que gosta, do jeito que você gosta, já rolou a bola, para a etapa complementar, aqui no da Civita, trabalha o time do Rio Branco, com o Mazinho, lá pelo setor esquerdo, sentou na frente, chega a marcação ali, dá o combate ao Leandro, a bola fica com o time do Rio Branco, lá pelo setor esquerdo, com o fim de etapa complementar, chegou o Lovizeto, ganhou, para o time do União Brabaresse, olha o time do União, tem na direita, ali o Vitinha, para ele, dominou o sete do União Brabaresse, e então cruzamento, para o Brennan, tira que o palde, afasta o perigo, de qualquer maneira, o quarto zagueiro, mas está bem pedido, Vladimir, é, já não estava valendo não, impedimento marcado, União Brabaresse, volta para o segundo tempo, sem nenhuma alteração, e o técnico, Vitor Mouska, muito bravo, porque novamente, a equipe tomou o gol, numa jogada de bola parada, deixa um abraço, para o pessoal, que está conosco, na TV, a CB Notícias, pelo Facebook, o Ademilton Mariano de Oliveira, a Sanda Calisto Guilherme, muito obrigado, obrigado também, aí pelos cumprimentos, o Nicolas Pia, também conosco, né, muito obrigado, pelo carinho da audiência, o Padre Frutuoso, boa tarde, Roberto, equipe da Brasil, estou acompanhando, o jogo daqui de São Paulo, aproveito, para cumprimentar, também, pelo seu aniversário, muito obrigado, viu, Padre, José Renato Silva, o abraço, Roberto, Minuto Sofão, muito obrigado, pelo carinho da audiência, Rafael Lima, também com a gente, está dizendo aqui, freguesia, sempre tem razão, o Expedito Dourado, muito obrigado, pelo carinho da audiência, como assim, de etapa complementar, o Rio Branco, vem com a bola, tentando com o modo de ataque, ali para o jogador, que é Lucas Vene, cortou o Vinicius Alcântara, a sobra de bola, do time do Rio Branco, ali no meio campo, vai ficando com o quarto, jogador do Escaratáudio, não tem ninguém, do ataque do Neon Barbarianse, ele fica tranquilo, sai jogando, de perna à direita, toca com o seu companheiro de zaga, que é o Ellerson, perna à direita na bola, levantamento na cabeça de Duny, ele tentou alcançar a trajetória da bola, a bola foi para fora, claro que está marcando, a próxima bola para a defensiva, do União Barbarianse, Rádio Brasil, a força do Rádio de Santa Bárbara do Oeste, Peixe Canatiba, o Diz do Momento, dois minutos e vinte, decorrido esse partido, etapa final, o Rio Branco tem a faça de bola, ele usa a Cacoela, solteu para Rafael Cursino, pintou o cruzamento, uma grande área, sobe o Vinícius Alcântara, domina a bola ali, na entrada da grande área, atira, o jogador que é o Lovizito, a bola ficou com o Caio, lançamento, está impedido, já está. Ah, posição irregular do Caio, número nove, o Lucas Duny, na verdade, que estava impedido, né, o artilheiro do jogo, até o momento, o Lucas Duny, em posição irregular, goleirão, o Vinícius, já vai para a cobrança, 1 a 0, vence o Tigre. Vinícius fez a cobrança, de tiro de meta, dá o combate ali, o Crepaldi, fechou com o Errolson, lançamento em profundidade, pela ponta esquerda, lá no Rio Branco, chega, Leandro, por baixo de perna, direita, pega a bola para fora, já está. Ah, no abafo, ele falou, é melhor ir para fora, do que tentar, né, Leandro fez, bem feito, mas o Rio Branco, vem todo bem para o ataque, olha o Tigre. Vai mavinho, para a reposição de bola, toca Cursinho ali, com o jogador, que é Rafael Cursinho, trabalha o time do Rio Branco, com o Léo, solta no meio, devolveu, trabalhou com o seu batido, e não é longe, sem qualquer ferido, para o goleiro Vinícius, que apenas acompanha a passagem, de bola para a linha de fundo, já. Ah, a bola foi pela linha de fundo, chute do número 8, Léo, para a reposição da bola, Vinícius, goleirão do Alvinegro Barbarense. Rádio Brasil, a força do rádio, de Santa Bárbara do Oeste. Esportivo, o refrigerante do prazer. Domina o time do Léo, bola com o Moraes, aqui pelo setor esquerdo, no meio de dois, tentou a passagem, foi derrubado, falta marcada, Vladimir. É, o Moraes, acaba se desentendendo ali, com o jogador do Rio Branco, não gostou, obviamente, da marcação mais forte, mas o alto marcou a falta, é para o Leão da Treze. E já caiu, dali o Rafael Cursinho, sobrou o cotovelo ali, um pouquinho, né? Eu também vi, também vi o braço, além do necessário, por isso, acho que chamou a atenção, ali do Moraes. Foi sem querer, só quebrou um dente, pois já foi. Quatro minutos, decorrida de partida, desse segundo tempo, um para o Rio Branco, o gol de Lucas Duny, no finalzinho do primeiro tempo, o Zaro, para o União Barbarante, vai Moraes, para a cobrança, deixou com o Juninho, trabalhou Juninho, é para o Luiz Eto, agitou a perna esquerda, batida, para o gol! Futebol, Futebol! Gol! 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 União Barbarante, balança a rede, e deixe o torcedor, em uma missa, não tem mais feliz, a festa do futebol americana, explode o coração, o Nunes Brandon, o Nunes Brandon, o Nunes Brandon, quando a explosão do U, acontece a galera, vibra a emoção, e agora, e confere o placar, aqui no DASILVITO, está tudo igual, um para o Rio Branco, um também, para o Nunes Brandon, esse detalhe do gol do Brando, é seu Vladimir. Sobrança de falta, ensaiada, não parecia muito pretenciosa, né, o cruzamento, o passe, aliás, foi feito do Juninho, para o Luiz Antônio, que demorou cerca de 43 segundos, para definir o que fazer, chutou de longa distância, a bola desviou, no caminho, no Brando, oportunismo do Brando, o quarto gol dele, no campeonato polista, artilheiro do Niel Barbalense, na competição, tudo igual, no DASILVITO, um a um. Eduardo Coelho, se for, esse gol, no comecinho, do segundo tempo, é importante para o Niel, né? Sem dúvida nenhuma, é uma outra situação, começamos tudo do zero, novamente, onde o Rio Branco, vai ter que se expor, um pouco mais, isso tira um pouco, o peso, de quem precisa empatar, já empatando, como disse o Vladimir, uma jogada, em Saed, de pim, pam, pum, né? Muito bem, e Brando, ali, por um acaso, estava passando ali, a bola tocou nele, foi para dentro, o importante é que empatou, não vai ter necessidade, de correr, de forma desordenada. trabalha Caio, o médio volante perdeu, recuperou o Brandon, tira lá atrás, afasta o perigo de qualquer manorulau, meteu a bola para frente, na corrida do ataque do Leão Barbarante, dominou o Rio Branco, cruzou para a grande área, atirou o início, vai tentar, sobra com o Richard, cada vez que o Richard toca na bola, o Fofão diz, ai, bola sobra com o Rafael Torsino, trabalhou na direita, para o jogador, que é Patrick, dominou o Patrick, toca na bola, o Rafael manda a bola para fora, Jota. Ah, sim, favorecendo a equipe do Rio Branco, que está preocupada agora, a torcida inclusive, empurrando o Tigre, que vem para o ataque. Com o Patrick pela ponta direita, tem o jogador, Caio na marcação, e a bola para a linha do fundo, atirou de volta, Jota. Ah, saiu com o bolo e tudo o Patrick, o Patrick, faz isso ou não, os malucos da Tigre, estão aqui, cheio com ele, que bom, hein Patrick, Patrick, faça sempre essa jogada. O problema do Richard, é que ele não pode pensar, ele dominar e limpar, se ele parar a bola, para pensar o que ele vai fazer, é caca. O computador dele não pensa, né, o meu topão? Não tem nem voga lembrança. Você ligado na Brasil, e a Brasil ligada em você, abraça o Severino Pelote, o seu nome no Malone, o Vitório Escaravate, no Jardim Bense. Obrigado pelo carinho da audiência, Prondon, domina a bola, é o turno do gol de empate, o Bilhão Brabarense trabalhou, limpar a jogada, é para o Luiz Antônio, pela esquerda, e a bola tocada para fora. O Crepado foi quem tocou, bola para o time do Niel Barbarense, vai Moraes para a cobrança, lançamento, profundidade, é no meio, o canto ali era para o Juninho, e a bola foi para fora, a bola de Ninho. Pela linha de fundo, escanteio, hein, quem colocou a bola pela linha de fundo, foi o Mazinho na jogada, dividida ali com o Juninho, escanteio, lado esquerdo, do ataque do Niel Barbarense, o Moraes está lá na batida, deixa para o Juninho. Escanteio para o União Barbarense cobrar, Edgar Júnior, está torcendo pela União, o André Santiago, Felipe Sabrina, Eduardo Manoel, obrigado pelo carinho da audiência, escanteio, bola já cobrada, Juninho curtinho ali para Moraes, trabalhou Moraes, vai na jogada, perdeu, tentou a finta, perdeu a jogada, recupera o Rio Branco de Americana com o Thiago, trabalhou o Thiago, vai cortando por dentro, vai costurando, dominando a bola, solta para Crepaldi, pelo setor esquerdo, domina o quarto, o jogador do Tigre, já rompe a linha de marcatório do Gramado, soltei na ponta esquerda, vem descendo o time do Rio Branco de Americana, parou, protegeu, passou atrás para Crepaldi, solta ali no meio para a N1, dominou, desorreu para a N1, ajeitou a bola pelo setor esquerdo, é para o Lucas Zuni, trabalhando, vem a marcação, Cacé fica com ela, domina Matheus Cacé, lançamento em profundidade, vai para o Brando, vai dominar o Brando, dominou, trabalhou, brigando com a zaga do Rio Branco, bala, tocada para fora, Vladimir. Vem na recuperação, o zagueiro Ederson, em primeiro o Brando dominou, depois se recuperou o zagueiro do Rio Branco. Luiz Antônio já cobrou a remunseladeira, vai para o Rio, o Rui Marbarense, vai para o Juninho, tentou o cruzamento, na cabeça dos Itinhos, abre Crepaldi, fica com ela, o rebate é de Caio, domina o médio volante do Rio Branco de Americana, solta a bola ali, descendo a colocação do jogador, que é o jogador Léo, trabalha Léo, toca a bola, por ser contador de zaga, que é do meio campo ali, que é o Caio, solta na direita, onde está posicionado o Thiago, dominou o Thiago, abriu na direita, para subida, o ataque do Patrick, parou, prendeu, solta a bola na frente ali do Brando, devolveu o Caio, foi para fora, bola já está, caiu com bola e tudo, que isso, vai lá garotinho, e a galera do Léo vibra, um a um aqui no placar do TV, e atenção torcedor, a Rádio Brasil, TV, S da Notícia, e SPS TV, gira o grande placar do futebol, aqui no Dócio Vítor, americana, decorridos agora, 10 e 30, segundo tempo, campeonato paulista, da segunda divisão, nona rodada, no placar Brasil, você consegue comigo, Rio Branco, 1, gol de Lucas Tone, União Barbarense, 1, Brando, marcou, Leandro, atualizando os placares, de momento, da nona rodada, da Benzinha, paulista vai vencendo, por 2 a 0, Montiqueira, fora de casa, Amparo e José, vão empatando em 1 a 1, e a Matonense, vai vencendo, a Inter de Bebedouro, pelo placar de 1 a 0, Assistec, comércio e serviços, em motores elétricos, apunça o jogo, ouvindo a Brasil, Patrick cobra, remessa, lateral, atrativa do Rio Branco, soltou com Rafael Cursino, não tapa na bola, volta ainda, a bola com Patrick, no meio campo, com Caio, domina Caio, solta com o Crepau, de quarto jadeiro, nesse momento do jogo, não está todo, recuado, lançamento em profundidade, pela ponta direita, lá vem o time do Rio Branco, dominou ali, com o Thiago, pelo CT direito, evitou a saída de bola, para além de lado, vai partir para cima, da marcação, jogada do Nibiflame, em cima do Moraes, bola para fora, Jota, Ah, foi providencial, a participação do Moraes, sacando essa bola pela lateral, arremessa o que o Tigre, tem pressa para a cobrança, vai Patrick, para a cobrança do lateral, tocou a bola ali, prateado, na jogada de Nibiflame, corrente é tal, da bandeira escorregou, voltou, deu certo ainda para o time do Rio Branco, tirou, a bola vai soltando ali, com a velha, um abraço, pessoal, da Rádio Piratiringa, de Jaú, conosco, na transmissão do Derbe, ao narrador, Ademir, aos comentários, de Beto Cassano, grande comentarista ao Beto, reportagens de Rogério Leão, e a Bebi Costa, plantando os partidos de Vinícius Andrade, grande abraço, a Rádio Piratiringa, conosco transmitindo o Derbe, conosco em cadeia com a Rádio Brasil, dominando lá a zaga, no ataque do Tigre, ficou com a bola ali, a defensiva do Né Barbarista, pelos tiros de meta, Jota. É verdade, o Lovizento, ele cobriu bem o Leão, e acabou a bola se perdendo, pela linha de fundo, e a reposição para Vinícius. Rádio Brasil, a força do rádio, de Santa Bárbara do Oeste. Ele e Fabe, distribuidora exclusiva, Nets, no Brasil. Rádio Brasil, futebol show, sua tradição, ninguém, seu cara, domina o Lovizento, o Tristinho do Né Barbarista, lá pelo seu seu direito, solta ali, descamba a colocação, o Vitinho, desenvolveu para o Lovizento, e o mesmo para o Vitinho, jogada de Lindo e fundo, chega Mazinho, toca a bola para fora, Vladimir. Sem brincadeira, sem pestanejar ali o Mazinho, coloca pela linha lateral, União, no campo de ataque, na cobrança do arremesso. Treze minutos, recorreram esse partido, é só para a final de jogo. Um a um, está tudo igual o Derby. O Leandro vai para a cobrança, no arremesso lateral, toca a cortinha ali na frente, buscando a colocação do... Luiz Antônio, a bola para fora, aposta para o Rio Branco, Vladimir. O assistente viu um toque por último no Luiz Antônio, por isso deu a aposta de bola para o Tigre. Ale, vem aí, meu Rio Branco. Daqui a pouco o técnico Rafael Pereira, do Tigre, vai mexer. Eduardo, gole, o Fafão e o jogou. O bom da história é que, após o gol de parte da equipe da União, atrapalhou um pouco, bagunçou um pouquinho a equipe do Rio Branco, está tentando se encontrar. Mas é melhor do que isso, é que os jogadores da União estão acreditando, eu posso. Nós chegamos ao gol, jogada pelo setor direito, jogada bem feita, elaborada, ou seja, se você quiser, se você acreditar, você consegue chegar ao gol do adversário. Aqui da mina, Rafael Cursina, pro Rio Branco, tentou com ele, o chegou, a proteção ali do quarto, o zagueiro Richard, ficou com a bola, apenas tiro de meta, e favorece o goleiro Vinícius, e o União Brabariante. E Eliu vai embora, viu não Roberto? Eliu 7 vai embora, para a entrada do 15, Ale, na equipe do Rio Branco. A alteração do técnico, Rafael Cursina, entra, Ale, camisa de número 15, e sai Eliu, camisa 7, a primeira alteração do técnico do Tigre, que ele pretende com essa marcação, com essa troca aí, Sofão. Coloca um jogador de meio, descansado, para acelerar um pouco mais, o jogo, acelerar um pouco mais, essa bola, para chegar nos dois avanços. lateral já cobrado pelo Rio Branco, com o Patrick, dominando o Patrick, tem a marcação ali na frente, do jogador, Luiz Antônio, deixou com o Rafael Cursino, é para Caio, atrás, para o jogador, que é o Alerson, para o quarto, o zagueiro, o Crepade, na esquerda, para Mazinho, evita a saída de bola, para a minha de lado, tem o Vitinho na marcação, falta no meio, com o jogador do time do Rio Branco, bola feita com Caio, na cabeça do grande círculo, dominou Caio, lançamento, e para a sandidade, era para o Patrick, cortou, o jogador Moraes, a sobra de bola, vai ficando ali com Caio, ganhou de dois jogadores, já vem o Rio Branco, lançamento, para a direita, para o Patrick, jogada de Lili Vindo, devolveu, cortinha ali com Caio, passou pela esquerda, pinta o cruzamento, pega bem, galera Vinícius, faz firme defesa, já está, bem colocado, do Leirão, Vinícius fez a defesa, no chute do Caio, e depois a bola e julho, olha a união, bola solta, para a ponta esquerda, para o Brandon, domina o Brandon, perdeu a bola, foi para fora, a informação lembro, três gols pela Vezinha, e Oswaldo Cruz, Daniel, oito minutos, no primeiro tempo, abre o placar para Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz um, bandeirante zero, e em amparo, mais dois gols, no comecinho do segundo tempo, a Danilo, colocou o amparo na frente, dois a um, aos cinco minutos, e aos sete, Igor empatou de novo, para o José Enf, o amparo e o José Enf, é tudo igual, dois a dois, aqui domina o Rio Branco, com o Caio, falta a bola, com o quarto, o zagueiro, que é o Carapaldi, começa o jogo ali, no meio campo, o jogador, que era o Leandro, forçou, Leandro, fez dois jota, ele é o chute do Rio Branco, com o jogador, que é o Leandro, então cruzamento, pega bem, o goleiro Vinícius, na pequena área, no canto direito, faz a defesa, Jota, o Ale veio com tudo, cara, mas está ligado, no jogo Vinícius, Vladimir, Rodolfo, vai entrar daqui a pouco, primeira alteração, se eu feita no União Barbanense, Rodolfo com a 15, vem aí, Rodolfo, daqui a pouco, a alteração do técnico, Vitor Mestre, é uma boa, ele não pensava, duas vezes, tirava o Luiz Antônio, vamos ver quem vai sair, ela seita na direita, ela vem, Tigre, com o Thiago, no meio, para Caio, solta na direita, para o jogador Ale, o Dardinho Ale, vai pela porta direita, deixa o Patrick, jogada de linha de fundo, pica cruzamento, cabeçalho para fora, Jota, ah, Lucas Nunes, cabeçalho, a bola se perdeu, pela linha de fundo, se elevou, goleiro Vinícius, estava procurando a bola, reposição para a União, sai Vitinho, Vitinho com a 7, deixa o gramado, para a entrada do Rodolfo, vem Rodolfo para o jogo, vestindo a camisa de número 15, Eduardo Coelho, Sessão, sai Vitinho, camisa 7, entra, o Rodolfo 15, e a alteração do Mosca, no primeiro tempo, o treinador e o jogador, batendo o Boca, a vontade aí, falando o A, falando o B, não se entenderam, a possibilidade, você coloca o volante, você pode puxar, de como ele fez, no final de semana, o Cope, o Cate, que bando já, e é isso que está acontecendo, o Cate já está se movimentando, mais da frente, por ser um ponto de referência, para o ataque. Lá vem o Branco, despeçando a bola, luteado, saiu com bola e tudo, e atenção, torcedor, a Rádio Brasil, TV, Asso de Notícias, FPS TV, Rádio Piratininga, de Jaú, gira um tempo, e placar, do futebol, aqui no estádio, da Silvita e americano, o relógio marca, 18 e 20, etapa complementar, Olha o time do Alain, batida, espalma, o goleiro Alain, o Alain Barbarense, quase, marca o segundo, o goleiro Alain, Alain, monta para o escanteio, Vladimir. Pela defesa do Alain, no chute do Luiz Antônio, a bola e no cantinho direito, do goleiro do Tigre, linha de fundo, escanteio, é o Moraes quem cobra. Escanteio para o Rio, União Barbarense contra o Rio Branco, vai Moraes, para a cobrança do escanteio, que é tudo igual ao Alain, pega a canata na bola, leio, levantamento, tirosada, a bola volta para o ataque do Rio Branco, jogador trocou ali com o Juninho, ele para, marca a falta, a bola de gol, é, chegou, força ali, o Juninho acabou cometendo a falta para cima, do Patrick. Confesso que eu achei que ele ia tomar a maré, porque ele matou a jogada, né? Lá vem o Rio Branco, bola feita para o Lucas Unes, chega a Moraes, a cobertura faz o domínio, na frente ali, do Alain, e a bola vai para fora, de novo, é Manuel que favorece o time, do União Agrícola Barbarense. Eu confirmo, aqui no Dóxio Vítor, tem a americana, decorridos agora, 19h40 do segundo tempo, no placar Brasil, você confere comigo, União Barbarense 1, e o Branco também, eu lembro. Oitavas de final do Brasileiro Feminino, na segunda divisão, o Grêmio vai fazendo 2x0 no Fluminense, 2 de Bicê e Carina, no jogo de ida 1x0, agregado 3x0, o Grêmio praticamente, se garante das quartas de final, que já tem São Paulo, Palmeiras, Portuguesa e Cruzeiro. Rádio Brasil, de maço de pão no debut, 63 anos de sucesso, no rádio esportivo, de Santa Bárbara do Oeste. Agora o jogador do Rio Branco, fica caído, diz que ouviu um toque ali do Bredo, mas o árbitro não via nada não, né, Jaca? Não, e o, aliás, o quarto árbitro, em cima do lance, também foi, NUMB, NUMB, só se eu for para vir, acho que não, né, Rufé? Deu a falta, né? Mas ele deu apenas a falta, mas o jogador queria, um cartãozinho ali, né? Deu cartão seria vermelho. Domina a Léo, outro time do Rio Branco, solta a bola na esquerda para o Marzinho, devolve com o Léo, pelo setor esquerdo, trabalha ali na cabeça do grande círculo com o jogador Caio, para o Léo, solta na direita onde está posicionado o Emerson, o time do Léo Brabarense todo recuado neste momento do jogo, trabalha o jogador que é a Léo, na direita para o Emerson, lá vem o time do Rio Branco, solta a bola no meio campo ali, buscando a colocação do jogador Léo, dominando o Léo, na linha intermediária do campo, solta lá para o setor esquerdo para o Rafael Assertino, olha o levantamento para a grande área e a bola para as mãos do goleiro Vinícius, Jota. É, o centroavante estava em cima do número 4, Richard, ele tocou, mas o goleiro fez a defesa e já bola, o Léo ia para o ataque. Bola feita com o Brandon, dominou o Brandon, ele foi jogado, a tocou com o... o tapé, ele mais o atento em cima do Brandon, Vladimir. cometida pelo Caio, Caio cometeu a falta para a senha do Brandon, ficou tentindo ali o jogador do União para dar nem esse jogo está parado. Esse jogo que o Rio Branco está entrando no jogo do União não interessa para o Rio Branco, desespero, não foi assim no primeiro tempo, esse jogo interessa sim para a equipe do União, que está aproveitando porque as falhas estão aparecendo, os passes estão aconselhando de forma errada por parte do Rio Branco. e o União de repente eu estou chegando, eu estou acreditando, eu posso, então vai chegando, vai empurrando. Uma bobeira dessa aí, se sobrar, de repente o Brandon pode passar por ali na grande área e pode empurrar a bola para dentro do gol novamente. Você ligado no Brasil e o Brasil ligado em você, um abraço ao Adriano Fávaro, o Rafael Cartoni, André Santiago, Luiz Coliseira, Elias Everton, Tiago Alves, Richard Wagner Lopes da Silva, o Carlos Amaral, Marcelo Brizzi, Paulo Nunes, Maldir Alves de Sales, César José, César José, Mayara Manzato, João José Rocha, o Nilde Sangomes, Leandro Estênico, todos conosco no Facebook da Brasil, acompanhando as imagens do Isaías de Silva, a direção de imagens do José Silva, acompanhando o jogo, acompanhando o derby, até agora, um para o Rio Branco, um também para o União Brabarense, 23 minutos, marco eletrônico da Brasil, segundo tempo, vai voltando, Brandon, camisa no MN11, da equipe do União Brabarense, o gol de empate, o árbitro marca, salta ali no meio campo, já cobrada, trabalha o Rio Branco com Caio, na cabeça do Grande Ciclo, domina, Marcos Volante, sempre no comando de ataque, com o Lucas Dune, cortou o Vinicius ao campo, era de qualquer maneira, para a Lins Antônio, dominou, lá vem o time do União Brabarense, salta a bola com o Moraes, pelo setor esquerdo, boa fita, foi derrubado, Jota! Fez a falta, o jogador do número 8, o Léo, em cima do jogador do União Brabarense Moraes, o árbitro marcou a falta, setor defensivo, União dá uma, respirada agora, para diminuir a velocidade, do Rio Branco, Roberto. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Elifabe, distribuidora exclusiva Nets no Brasil. Quase 24 minutos, empate a cumprimentar de jogo, Brandon domina a bola, acentou, soltou para o Matheus Café, chegou Café, chega primeiro no lance. A defensiva do Rio Branco, afasta o perigo, bala feita no comando de ataque, para Lincoln, Sune, tentou, a ligação cortou, Richard, afasta o perigo. Na complementação, Moraes, tem um chute em uma bola. Daqui a pouco tem Davi, Roberto. A pessoa do Cretário, daqui a pouco vem Davi, Jota. Exato, centroavante da equipe do Rio Branco. É artilhoso. Ele também gosta de deixar sua marca, daqui a pouco Davi, aliás, marcou os gols, a vitória do Rio Branco, lá em Santa Bárbara, do acima do primeiro turno. Lá vem o Leis Antônio, boa bola, na direita, chega Capaldi na cobertura, faz o domínio, quarto zagueiro. Limpa a jogada, mete para frente, de qualquer maneira. A sobra de bola vai ficando ainda, quando a Brabarense ficava, bola com o Ale, dominou, soltou com o Caio, lá vem o Rio Branco, descendo na velocidade, tocou ali para a Lucas Zune, boa bola, devolveu o Ale para a Lucas Zune, chegou, fez a quinta, falta marcada, já está. Ah, falta. Bate vermelho. Vai levar o vermelhinho. Está expulso. É, vai expulsar o jogador do Neil Barbarense, falta perigosíssima. Ah, daqui onde eu estou, um carrinho seria bem dado, mas o Ale chegou chutando, negou. Ah, foi para cima, foi para o tal, jogador do Neil será, convidado a deixar o cramado, o campo de jogo. O Vinicius já tinha amarelo, já está vinicioso. Exatamente. Vinicius vai embora. Expulso, Vinicius Alcântara. Mas falta cometido em cima do Lucas Zune, o Neil Barbarense, vai ter que jogar metade desse segundo tempo, com dois jogadores. Está expulso. Confirmado. Segundo amarelo, já tinha um vermelho. Camilo da Silva, o árbitro, expulso o zagueiro central, Vinicius Alcântara, do Neil Barbarense. A entrada na falta sobre o atacante Lucas Zune, do Rio Branco. É uma situação, uma questão de velocidade, né? É a segunda vez que ele sai para a cobertura, na primeira ele cometou a foto, tomou amarelo, não saí nessa segunda cobertura dele, ele tomou vermelho. É lento, né? É um pouco mais lento, não só ele, quanto também o quadro zagueiro. Agora é uma outra situação. Então, o público que arrenda para você. Vai lá. Público, 1.800 torcedores, para uma renda de R$ 18.400,00. 1.800 torcedores, acompanhando o derby. 1.800, 1.400,00 reais. A falta para o Rio Branco. Rafael Cursino, posicionado para cobertura correr, Rafael Edoquim, dá para fora. Ata o poste direito do Vinicius, e vai para fora, Jata. Ah, foi aqui, bateu na nossa companheira Natália, que coisa. Melhor assim, Roberto, bateu nela, a bola foi embora pela linha de fundo, reposição para o Rio Branco. E atenção, torcedor, a Rádio Brasil, TV e a Cine Notícias, FTS TV, Rádio Piratininga de Jaú, giram também o placar do futebol. Aqui no estádio da Cine Americana, decorridos agora 27 minutos, etapa final do jogo. Campeonato Paulista da 2ª divisão, Noma Rodada, no placar Brasil, você se confere comigo, o Brancolão, o Leandro, parece também o Leandro. 30 minutos, primeiro tempo em Brasília, segue Botafogo e Palmeiras, tudo igual 0 a 0. Palmeiras que já jogou e perdeu, hoje pela manhã, no Pacaembu, campeonato paulista de futebol femenino. O São Paulo venceu o clássico, segue invicto no paulista, São Paulo 2, Palmeiras 1. Luitex, máquinas, ferramentas, equipamentos, com os melhores preços, de nossa região. O futebol no Brasil, é show de bola. Roberto, acerta a sua papeleta, quando tem outra falta, está intermediária, perigosíssima, contra o Neobarbarense. vai saindo, 8, Léo, Léo está fora, número 8, entra artilheiro Davi, 18 no Tigre. Portanto, 18, Davi, entra na equipe do Rio Branco, sai Léo, falta para Rafael Cursino, tenta o cruzamento, para a grande área, afasta a vaga, parcialmente. O rebote volta, ainda corre o branco, lá vem cruzamento, para a grande área do Benício, subiu a vaga, olha só, se tira, o quarto zagueiro, o Richard de Ataça, de qualquer maneira, a bola cai ali, para o time do Rio Branco, de Americana, pelo setor esquerdo, trabalhando para o Davi, na sua primeira participação, no jogo, perdeu a jogada, recuperou o Leandro, a jogada em profundidade, para a corrida do Brandon, vai Brandon, tem um tapa mais forte na bola, brigando com a vaga, pintou o cruzamento, tocou no zagueiro, e a bola vai para fora, escanteio, Vladimir. Escanteio, valeu pela disposição do Brandon, estava sozinho no lance, conseguiu a jogada, a linha de fundo, escanteio, daqui a pouco, o Felipe, vem no time do União Barbarense, segundo a alteração, do Vitor Musca. O Brandon, depois, esse escanteio, ele pede entre a torcida, do União Barbarense, postado atrás, do gol do Alain, para incentivar o time, escanteio, para a equipe do União Barbarense, cobrar, e Santana, para a cobrança, quase meia hora de jogo, na etapa complementar, escanteio, para o União Barbarense, que joga, contra os jogadores, Vinícius Alcântara, fez curso, Cavendola, cruzamento, do cabeceio, cruz, sobre a mata do Alain, para fora, o Richard foi quem estava lá, subindo para o cabeceio, até conseguiu cabecear, mas a bola foi para fora, e agora o Matheus Café, está sentindo dores ali, parece ser cãibra, atendimento para o Matheus Café, ali dentro da área, junto da Pará. Vamos ouvir o comentarista do Brasil, Eduardo Coelho, 30 minutos, meia hora de jogo, na etapa complementar, menos um jogador, como é que tem que ser a torcida do Real? É o mais difícil, o jogador rodou, porque entrou, dá um passo para trás, como o zagueiro, lá do Richard, e o Café, que foi para frente, para terceiro, volta na dele, na verdade, só pode mexer à frente da grande área, sem proteção, e o Brandon é o jogador que vai correr, que não é um louco, que não é um limpador de para-bris, de um lado para o outro, para ser opção de jogado, não tem outro jeito. Rádio Brasil, a força do rádio, de Santa Bárbara Briotti, e o texto, texto canativa, o diz do momento. Bola feita para o Rio Branco, lá pelo setor esquerdo, com o Marinho, mais atrás, com o Crepaldi, falta no meio, com o Rafael Cursino, carrega a bola na circunferência, central do gramado, recupereu, o Leão Brabarense, com o jogador Juminho, olha o contra-ataque do Leão, tem o Brandon no comando de ataque, é para ele, chegou a vaga do Rio Branco, faz o corte, trabalha ali, o Brandon insiste, tira de qualquer maneira, o Rafael Cursino, caiu nos pés do café, não conseguiu dominar o café, recuperou ali, cortou Moraes, trabalha a bola, para o Luiz Antônio, olha o ataque do Leão Brabarense, vai Luiz Antônio, passou pelo primeiro, trabalhou, tentou com o café, mandou certo a jogada, Vladimir. Faltaram pernas, e pôlegou ali para o Luizeto, nesse lance, era uma boa chance para o Leão. Bola feita, trabalhou o Rio Branco, com o Caio aqui pelo setor direito, lançamento à frente da esquerda, a colocação do Thiago, fez a fita em cima ali, do jogador Julinho, vai para o meio, soltou a bola para o Rafael Cursino, na frente do café, vira para o Marinho, lá pelo setor estando, Cretalde, trabalha Cretalde, cortou o zagueiro, em busca a jogo, Rafael Cursino, ajeitou, perto da direita, cruzamento para a grande área, muito forte, já está. Aí não dá, né nego? A intenção foi boa, valeu a velocidade do Caio, mas a bola se perdeu, pela linha de fundo, agora sim, será processada a substituição, Vladimir. está saindo o Brendan, com a 11 para a entrada, do Felipe 18, 18 Felipe, entra, Brendan, sai no União Barbarense. A alteração do técnico, Vítor Mosca, saca Brendan, artilheiro, entra Felipe. Calma, não é assim tudo isso não, calma, por um acaso, ele passou por lá, e bola bateu, mas ele é artilheiro do União, quatro gols. Você vê, essas coisas acontecem, mas agora foi um jogador, descansado, exatamente, para ser a surpresa desagradável, para a equipe do Rio Grande. 32 minutos, marco eletrônico da Brasília, segundo tempo, é o pérdito regional para você, campeonato paulista, da segunda divisão, na rodada Rio Grande, um gol de Lucas Vini, União Barbarense, também um gol de Brando, que deixou o campo, entrou Felipe, camisa 18 em seu lugar, trabalha União lá pelo setor direito, a bola era para o Felipe, aparecendo a zaga, do Rio Branco, vai ficando com ela, trabalha o time do Rio Branco, solta a bola pelo setor direito, é para o Patrick, combina o lateral direito, União joga com 10 jogadores, Vinícius Alcântara, fez curso, bola feita ali no meio campo, terminando, escorregou, ali o seu filme, falta pelo setor esquerdo, vem dominando, o Rio Branco trabalhou, chega Luizeto na jogada, vamos à informação, Leandro! O terceiro gol do Paulista, em Guaratinguetá, Pedro 29 em segundo tempo, agora no Tiqueira 0, Paulista 3. Olha o Felipe, acabou caindo, olha o ataque, hein Vladimir? Era, mas se empolgou, estava muito fácil, ele acabou tropeçando na bola, o Felipe. Agora de cabeça, o Leandro, afasta a jogada ali, a bola era para o Davi, lateral para o time do Rio Branco, cobrar lá pelo setor esquerdo, 33 minutos passados, a etapa complementar, o Rodrigo da passe de bola, Davi, falta a bola ali no meio campo, vai ficando com o Juninho, lançamento para frente, para ninguém. O Felipe estava aqui, atrás do meio campo, sem qualquer perigo, não é? Era para ter dominado, tranquilo, para olhar onde estava o avante, nada disso aí, que desespero é esse? 16 horas e 37 minutos em Americana, 34 minutos agora, marco eletrônico neste segundo tempo, dentro do Rio Branco, e também para o Leandro Brabarense, mas vinha alançado lá pelo setor esquerdo, lá vem o Rio Branco, tentou a devolução de bola era para o Davi, cortou no meio do caminho, o time do Leandro Brabarense, meteu para frente, não tem ninguém, não jogando, não, com 10 jogadores, só fica o Felipe ali, funcionando como o Pion, entre a vaga da equipe do Tigre, balançou para o Davi, dominou Davi, é para o Navi, pintou o cruzamento, dominou, cabeçando, Atravi, a bola no entra, Atravi, para a Jota, Atravi salvou, salvou também o número 15, ele roubou o focador, soltando a bola pela linha de fundo, esquenteio, para a cobrança número 10 do Tigre, Rafael Cursino, já saiu do chão, é a defesa aparecendo nessa hora, como sempre, escanteio para o Rio Branco cobrar, Rafael Alcursino, camisa 10, outra cobrança lá pela ponta esquerda, perna direita, levantou, cabeçou e tocou na bala, o Vinícius, a bola volta pelo CT direito, lá vem Caio, pintou, pintou o cruzamento, forte demais, na segunda trave, deu certo, anda para o Rio Branco, lá vem bola na grande área, sobe o Vinícius, sai firme, defesa, premião já está, tranquilamente, gritou, deixa, deixa que a minha voz, segurou, agora manda a bola para a reposição, bola feita, no comando de ataque, descendo a colocação, ali pelo setor direito, trabalha o time de Neon Brabarence, está todo mundo bem marcado, mais atrás, ali com o Rio Branco, dominando, deixou com o Eniando, toca a bola pelo setor direito, vem trabalhando, o time do Neon Brabarence, tentando o comando de ataque, soltou ali com o Luiz Antônio, dominou, perdeu a jogada, Davi, opa bola pelo time, do Rio Branco, solta com Caio, na direita para o Patrick, já se o Rio Branco na velocidade, deu a bola pelo setor direito, da proteção ali do Julinho, recebeu a falta, já está, fez a falta, o jogador da equipe do Rio Branco, o Tiagão, fez a falta em cima, do jogador do Neon Brabarence, que está caído, a arbitragem para, conversa, visão, cadê o amarelo, no pintor, viu Roberto? Rádio Brasil, a força do rádio, de Santa Bárbara do Oeste, desde o Canatiba, o dia do momento, Rádio Brasil, Timárcio de Paulo Bebú, 63 anos de sucesso, no rádio esportivo, de Santa Bárbara do Oeste, você ligado na Brasil, e a Brasil ligada em você, um grande abraço, a todos que estão nos acompanhando, pelo Facebook, Leandro Estrônico, Eone Fernandes, o Márcio Dias Correia, o Dênis Henrique, Caian Brito, Rafael Silva, obrigado pelo carinho, da grande audiência, um para o Rio Branco, um para o Rio Branco, já estamos caminhando, para o final de jogo, o Rio Branco, lá vem, vem para o Rio Branco, pela esquerda, cruzamento do Mavio, subiu a zaga do Rio Branco, a sobra de bola, está atendendo com o Rio Branco, lá pelo setor esquerdo, faz a proteção, bala feita com Caio, ligou com Alê, devolveu com Caio, é para o Lucasone, tira, falta Moraes, de qualquer maneira, a bola vai caindo, lá pela ponta esquerda, vai brigando o Davi por ela, chega também a zaga do Leandro Branco, e a falta marcada, já está, ele fez a falta, agora, o escanteio diferenciado, um pouco mais distante, falta a favorecer da equipe, do Rio Branco, 37 minutos de partida, até para a final de jogo, um para o Leão, um também para o Rio Branco, o Rio Branco está cobrança de falta, bola parada, vai fazer o levantamento, uma grande área do goleiro Vinicius, Rafael Cursino, quase 38 minutos da etapa complementar, Cursino vai para a bola, a bola parada, foi a dele, escanteio também, perna direita, faz o levantamento, e a bola vai para fora, já está, se perdeu pelo outro lado aqui, tranquilamente, o Neon não tem muito abraço, o árbitro chama atenção, do goleirão do Neon Barbaresi Vinicius, e ele repõe a bola em jogo, continua na placar, aqui no DV, 1 a 1, plantão da esportiva, informação lembro, no goleado, em Guaratinguetá, Jefferson, 34 em segundo tempo, agora o Paulista faz 4 a 0 no Mantiqueira, domina o time do Rio Branco, Cursino, lançamento era para o Davi, chegou, afastando a vaga do Neon Barbarance, a sobra de bola de Neon, lá pela direita com Juninho, trabalha com o Leis Antônio, vem trabalhando, para o Lovizeto, tem no comando de ataque, o jogador Felipe, faz o giro, faz a proteção, solta na direita, trabalha o time do Neon, joga com o Lovizeto, tentando a passagem para Felipe, chegou a vaga, brigando, melhor para a defensiva, do que o Branco, o Mazinho, afasta o perigo, toca pela pra fora, Vladimir, é, o Mazinho, estava se complicando ali, teve dificuldade para fazer o corte, colocou pela lateral, Neon vem no ataque, 38 minutos passados, a etapa final do jogo, 1 a 1, Eleandro faz a cobrança da renda sul lateral, trabalha o time do Neon, trabalha o time do Neon, trabalha o time pela frente à direita, a gente é o pau da bandeira, saiu com o boletino, tiro de meta, bola de medo, é, tentou proteger ali, para ganhar o tempo também, mas acabou se perdendo, Luiz Antônio, tiro de meta do Ruban, vamos ver a informação, Lembro, amplia o Oswaldo Cruz com o Wesley, 39 em primeiro tempo, Oswaldo Cruz agora faz 2 a 0 no bandeirante, Bola solta na direita, Eliandro, tentou o toque ali pelo setor direito, não conseguiu o domínio, vai ficando com o goleiro Alain, da equipe do Rio Branco, quase 40 minutos, finalzinho de jogo aqui no Dóxio Vista, na cidade de Americana, é o verde, vai dando, tudo igual, resultado de igualdade, 1 para o Rio Branco, 1 também para a União, Thiago domina a bola aqui pelo setor, vai embora lá pelo meio campo, corre atrás dele, o café, ainda Thiago faz o giro, protegeu, foi o próximo jogador Alain, abatido a longe, sem perigo, provineces para a linha de fundo, já dá, bateu firme forte, mas a bola se perdeu pela linha de fundo, Eli, Rafael, com o sino número 10, e atenção, torcedor, a Rádio Brasil, TV, a FD Notícias, FDF TV, Rádio Piratiringa de Jaú, giram dentro da cara do futebol, aqui no Dóxio Vista, chegamos agora, 40 minutos, etapa final do jogo, campeonato paulista, da segunda divisão, numa rodada, no placar Brasil, de Cotérico Ligre, e o Branco, e o Neon Barbaroso, também é o Leandro, os dois jogos das 4h30, pela série B, já estão em andamento, no Majestoso, a Ponte Preta e o Paraná, vão empatando 0x0, mesmo placar, para São Bento e Oeste, no Valter Ribeiro, em Sorocaba, esportivo, o refrigerante do prazer, futebol, 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 Brasil, a força do rádio, de Santa Bárbara, do Oeste. O União está trazendo a equipe do Rio Branco, está errando passe, com bola dominada, para você trabalhar a bola, valorizar a força de bola, jogador ao lado, ele está errando a bola, você está trazendo a equipe, do Rio Branco, para dentro da sua grande área, está chegando, ele vai trabalhando nessa bola, tem um jogador a mais, o grande prejudicado nessa aí, foi o Camisa 10, e o Juninho, porque ele não chega mais à frente, então precisa ter calma, tranquilidade, para valorizar a força de bola. 41 minutos, etapa final, finalzinho de partida, que não dá serviço em americano, aqui do Guaia, caiu, domina a bola para o Rio Branco, falta a bola ali, pelo setor direito, é prateado, domineu, Tiago, recebeu a falta, falta para o Tigre, já está, outra falta perigosíssima, contra a meta do goleirão, Vinícius, do União Barbarense. Falta para o Rio Branco, cobrar pela meia direita, leva perigo, contra a meta do Vinícius. É do Cursino de novo. Já ouviu falar em café morto? Café está mortinho, já senhor. E não tem como alterar mais nada, não tem como fazer a mulher. Rafael Cursino, está na posição, para a cobrança de falta, para o Rio Branco. Tem mais uma alteração, União. Tem mais uma ainda? Tem mais uma. Desculpa. Mais uma. Bola feita, é que eu vi aqui, a minha marcação, meus contras, que eu fiz isso. Bola feita, Cursino, outra cobrança de falta, para o Rio Branco, dois homens na barreira, perna direita, cruzando a grandeira, cabeceira do Davi, fraco. Mais mais o Vinícius, Jota. Apenas recuou para o goleirão Vinícius, que tranquilamente fez a defesa. 42 minutos e 20. Segundo tempo, olha a União, com Luiz Antônio pelo setor direito, brigando, chegou o Mazinho, manda a bola para fora, Vladimir. É, o Luiz Antônio está dando trabalho, lá para o Mazinho, colocou a bola pela linha lateral, pegue o União no ataque. União Barbarence, com a cobrança de lateral, Luiz Antônio pede para a torcida do União Barbarence, empurrar o time, ele vai meter lá no Miano da Encrenca, na vaga do Rio Branco, o União, vai para a cobrança, é para Luiz Antônio, tentou a batida, bateu contra o corpo do adversário, escantei o Jota. Não, bateu por último no Luiz Antônio, tiro de meta. Tiro de meta, para o nosso lado dele. Tiro de meta, bateu por último no jogador do União. Espera aí, meu palpite. Ei, Luiz Antônio. Caiu, domina a bola para o Tigre, na frente ali do Felipe, faz o giro, prendeu, soltou na direita, aponta o Patrick, recupera o Café, ficou caído o jogador do Rio Branco, Patrick, alta marcada, alta para o Rio Branco. Já cobraram duas bolas em campo, olha aí. Bola feita na esquerda para o Davi, dominou o Davi, vai partir para cima da marcação do Leandro, chegou a vaga do Rio Branco, cortando com o Luiz Antônio, trabalha o Leandro Abarense, olha o contra-ataque do Leandro Abarense, boa bola para o Felipe, vamos acompanhar o Felipe, a segunda dele, deu certo ainda. Lá vem o Leandro, é para o Luiz Antônio, vai fazer, tirou a vaga, prendeu, evitou, fica caído o Felipe no meio-campo, o jogo está correndo, bola feita com o Rio Branco, remunera, agora ele para o jogo, para o jogo, Vladimir. É, para reclamação geral do torcedor do Rio Branco, está caído lá o Felipe, está com a mão no rosto, deve ter tomado alguma pancada no rosto. Mas já tomou a força, hein, Vladimir. É, então, e o árbitro viu, e preocupado, chamou o departamento médico, está parado o jogo nesse momento. E o gol que o Luiz Antônio perdeu, fala para mim, fala para mim, é você, Vladimir, grande jogador do passado que foi, faria esse gol, com certeza. Ah, faria e correria para o abraço, com certeza. Mas é o Luiz Antônio, Luiz Antônio não faz mal. Era grande oportunidade de fazer 2x1, com 40, ela vai cancelar, 4x4, 43, vamos falar que estava assim, era grande responsabilidade dele. Mas é o Luiz Antônio, ô Luiz Antônio, brincadeira. Era oportunidade, premião, virar o placar aqui no Dócio Vítor. E faz tempo que o Rio Branco não ganha aqui, e do Lianra da Barença não dá a sua vida. Exatamente, está aí para recomeçar aí de novo, uma nova era de tabu. 2013, a última vitória do Rio Branco. olha o Lianra, ganhou o Juninho, dá-se na velocidade, não tem ninguém ali no becante. Mais 4. Vamos até 49, tem que esperar chegar os companheiros. Vai com o Moraes, trabalhou com a juninha pela esquerda, bateu contra o corpo, do Caio, a bola vai para a cara, lateral para o Lianra. Para o Lianra. É lateral, colocou pela linha lateral, e agora a União sem pressa nenhuma, vai cozinhando o Galo, contente com esse empate. 45 minutos, já entrou no exacrétimo, vai Matheus Café, para a cobrança do arremesso lateral, é Moraes, ele é dizendo, trabalhou, tirou o Caio, afastou o Patrick de qualquer maneira, de perda direita, subiu a zaga, cortando lá, o jogador que é Roberto, dominou, boa bola para Felipe, trabalhou Felipe, escorregou, no meio de dois, eita Felipe, é a terceira boa bola, ele não consegue fazer domínio. Agora o Rio Branco, tem a falta já, a falta aqui, chegou o pequenininho número 10, ele, Juninho, fez a falta, ele veio, para a cobrança, a falta, o Rio Branco, vem todinho, para o ataque Roberto, o menino deve estar jogando, com calça plástica, fralda e cueca, não é possível, ele está se borrando de medo, está apoiando da bola, quase 47 minutos, o Rio Branco, tem a cobrança de falta, é de longa distância, mas vai ser um levantamento, do agredeiro, cursindo uma bola, perna direita, levantou, olha o cabeceio, subiu a vaga, torcendo, o rebote, e a bola fora, já está a ver, ah, tocou no zagueirão, do União Barbarance, se perdeu pela linha de fundo, escantei, o tigre vem, para o ataque, e para a cobrança, ele, o menininho, número 15, Alê, 47 minutos, o torcedor empurra o tigre, escanteio pela direita, Alê, camisa 15, vai para a cobrança, está tudo igual, Alê, vai atrizar o árbitro, Alê, tem a tia na bola, Alê, levantou para o gregério, cabeceio, volta ainda com Alê, pela porta direita, ajeitou, de novo cruzamento, tocou, no jogador do meio, para fora, tocou, e ele sentiu, Juninho sentiu, está caído, está ficando no costado dele, está caído, se contorçando em dores, Juninho, número 10, do União Barbarense, levou uma bolada, hein, Jatana, ai, que bolada, hein, cara, agora, com esse frio, que está fazendo, vai dar, agora, bateu nas costas, jogador dessa idade, ele não sabe fazer um cruzamento, ele chutou no jogador, do União, brincadeira, é, foi uma bolada abdominal, viu, Totão, e arremesso para o tigre, vai, com a cobrança de lateral, vai, Patrick, vai meter lá dentro da grande área, sempre na cabeça do Davi, olha o cabeceiro, tira, faz, olha o duzento de qualquer maneira, o rodato vai ficando lá pela esquerda, é Davi, dominou, ajeitou, pintou o cruzamento, olha a chance, pega Vinícius, no canto direito, no canto direito, na pequenares, faz a defesa, Jota, ah, sem medo nenhum, atirou Vinícius, fez a defesa, no pé do avante do tigre, bola feita ali, para o ataque do Leandro Amarense, com dois jogadores contra cinco, fica difícil, bola rolada para Davi, pelo setor esquerdo, a última volta dos ponteiros, ganhou Davi, ingressou na grande área, olha o ataque, tocou, passa por todo mundo, tira Juninho, manda a bola para frente, mas não tem ninguém, vai acabar o jogo, 48 e 40, o derby vai terminando, empatado, olha o que me deu, Silvita, está pritindo um domínio, de bola para o Rio Branco, aqui pela ponta direita, para o Thiago, dominou, fez a finta, perdeu a bola, café, ele marcou a falta, em cima do Thiago, jogou, fez a falta, em cima do jogador Thiago, cafézão meteu o migué, o árbitro veio, novamente, o Rafael Cucino, vem para a cobrança, vai acabar o jogo, 49 minutos, um para o Rio Branco, Cucino, um para o União, levantou para a grande área, olha o cabeceio, fácil para a nota de goleiro, e nisso está fazendo a decisão, acabou, fim de jogo, no Dacia Vita Americana, um para o Rio Branco, um para o União Barbarense, o segundo derby termina empatado, Apoio, Assistec, comércio e serviços em motores elétricos, Testeo Canatiba, o Dins do Momento, Diário, cada dia mais o Jornal da Cidade, Elifab, distribuidor NETS do Brasil, Esportivo, o refrigerante do prazer, Luitex, máquinas, ferramentas, equipamentos com os melhores preços de nossa região, BR Comunicação, especializada na produção de vídeos institucionais, Agência de Comunicação da Rádio Brasil, Realização, Rádio Brasil, AM 690, SB Notícias, a sua cidade online, e TV SB Notícias.